A CIDADE NO BRASIL 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 Um desses trabalhos, não vou começar pela avó, vou falar de um projeto de quatro meses que foi feito em conjunto com o Ateliê de Design, que é o Home Project Design, do Álvaro Nascimento e da Cátia Stertzi, que foi um desafio que a Associação de Artesãos de Odmira nos lançou. Ou seja, eles já conheciam o nosso trabalho, tinham um financiamento europeu e queriam desenvolver produtos, uma marca, com a comunidade pescatória da Zona de Odmira. E o desafio era grande porque este era todo o território, ou seja, desde Vila Nova de Mil Fontes até à Zona do Breijão existem quatro portos de pesca, quatro comunidades pescatórias, um pouco isoladas do resto das comunidades das outras vilas, muito comunidades autossuficientes que viviam da pesca, com as suas famílias que moram nos mesmos lugares. E o objetivo era conseguir fazer com os pescadores e a família dos pescadores uma coleção de produtos para que eles conseguissem alguma sustentabilidade económica quando não conseguem viver da pesca. Aproveitando muito a questão da sazonalidade do turismo que existe nesta zona da Costa Vicentina. Portanto, um turismo que está muito preocupado com as questões da sustentabilidade local, muito virado para a cultura, muito consciente, e então o objetivo era conseguir criar aqui uma produção autêntica que viesse realmente destas famílias, destas vilas, e que isso pudesse fazer parte do seu ganho a pouco. O que é que acontece? Na altura, coisas muito realísticas. Nós não poderíamos abandonar tudo durante três meses e ir, mudar para a Costa Vicentina. O que nós fazíamos era rallies para cima e para baixo, para cima e para baixo, duas meses por semana. E depois a nossa forma de trabalhar também não é ir pesquisar na internet ou fazer uma viagem e conhecer as pessoas e os portos, e depois ir para o ateliê a desenhar e depois chegar com os projetos ao pé deles. Ou seja, a nossa forma de trabalhar é muito viver e estar com estas pessoas, o que tornou este projeto um grande desafio, que era o constrangimento do tempo. O que nós fizemos foi, basicamente, visitar as comunidades, depois assinalar algumas famílias, alguns pescadores que poderiam estar interessados no projeto e que poderiam também funcionar como embaixadores do projeto. Ou seja, convencer as pessoas é uma coisa que é difícil, demora ter. Houve vezes em que nós planeámos viagens para baixo e voltámos para cima sem nada. Coisas do género... Ah, porque temos o botão, mas vamos combinar às duas da tarde e você vai trazer o que fez durante a semana passada. E às duas da tarde, pronto, ninguém aparecia e nós voltávamos para cima de mãos vazias. E os pescadores têm esta vida muito engraçada que nós aprendemos também com a frustração, que é como o próprio mar. Ou seja, quando o mar está bom, vai-se à pesca, não é? E estão a fazer pesca e podem estar dez horas, doze. Quando o mar está mal, vai-se a pesca e vamos para o café. E os planos não são bem planos. Ou seja, a vida vai-se fazendo ao ritmo da maré. E isso para nós foi muito interessante, porque estamos muito habituados a trabalhar com um horário específico, com as obrigações. e agora vou lá abaixo e vamos ter esta peça acabada, porque a exposição é daqui a dois meses, blá blá blá. E esse jogo de cintura, não é? E também aprendermos esta poluídia depois foi muito interessante. E basicamente foi. Estar com estas famílias, estar nas suas casas e observar. Ou seja, nós também, quando vamos trabalhar com estas comunidades locais, antes de virmos com ideias, e às vezes temos esta... Eu acho que é intrínseca qualquer designer, quando nos fazem um desafio para um projeto, há logo umas ideias que querem sair daqui da cabeça. Eu diria, enterrem-as o mais possível. E tentem ir, ter com estas pessoas e estas comunidades, cabeça aberta. Os melhores objetos, os melhores projetos vão ser desenhados deste acaso do olhar. Tem de passar tempo, tem de olhar para os veículos. Para nós foi muito interessante perceber que as peças que eles constroem têm uma economia de recursos muito grande. Eles aproveitam de tudo. Quando fomos convidados para fazer outro projeto, nos diziam, ah, materiais endógenos e materiais naturais. Materiais naturais, carassas. Aquela gente faz o elogio do plástico. É plástico em todo o lado. E não é o plástico brilhante, bonito, super polido. É o plástico que voou em visão do tempo, que se transforma num pastel, e de repente tem umas texturas maravilhosas. E isso foi o que mais nos encantou. E nós acabámos por trabalhar muito esta questão do plástico, com o plástico brilhante, com o plástico brilhante, com o plástico brilhante, com o plástico brilhante. Infelizmente, o meu computador avariou a semana passada. Havia algumas imagens que eu vos queria mostrar mais, que não vou conseguir mostrar. Isto já são os resultados. Esta peça vem claramente daquelas boias que vocês viram penduradas. Ou seja, as casas onde eles arraiam, trabalham a rede, quando fazem os seus petis, que são de guarda, portanto, o material, é muito pendurada com estas boias. E de repente começámos a perceber que poderia ser interessante fazer este tipo de peça. A parte cerâmica é trabalhada com artesãos locais, ao qual nós cedemos uma série de boias, mostrámos uma série de fotografias. E estas peças foram trabalhadas pelos artesãos e não por nós. Ou seja, a forma... Nós no fundo fomos uma espécie de uma fita cola que uniu o oleiro com a comunidade dos pescadores, com a ideia. Mas este processo não é uma peça do Álvia, não é uma peça de Suzana, nem sequer é uma peça pescarte, na sua essência. É uma peça das pessoas que a fizeram. E isso é muito importante, eu diria, nestes processos de partilho e nestas metodologias colaborativas. Eu sei que nós às vezes temos tendência a ser muito coloristas na forma, no cuidado que nós queremos, mas o objetivo é que as pessoas com quem nós trabalhamos e incorporam as ferramentas criativas que nós usamos. Se é mais redondo, se é menos redondo, eu acho que às vezes não é assim tão importante. O importante é que elas sintam que as peças são delas, para quando daqui a dois anos nós não estivermos lá, elas as continuem a produzir. Isso foi um saco de praia que se fez, também num destes almoços de discussão. A questão do turismo, a questão do turismo do cerco, da praia. E isto não veio mais do que da técnica de fazer as redes, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar em todos os dias. Estes sacos de nasses, isto também é uma história muito engraçada. Não é nada de novo. Eles usavam esta técnica para fazer uns recipientes para tirarem o peixe dos seus barcos. Simplesmente o que nós os fizemos olhar foi Isto é um objeto super bonito. Eu vou dizer, não, ninguém quer usar isto. E nós falámos sobre outro tipo de clientes, ou seja, que não é até o cliente que vai comprar o ímã do frigorífico na zambujeira do mar, não é? Que é um cliente, se calhar, que procura esta ligação mais à terra, ao artesanato, que às vezes quer uma coisa não tão polida e bonita. E transformámos isto numa peça maior, desta ideia de shopper, porque na altura também era uma das tendências, eram estes sacos extra-large, e não tanto nacional, mas da parte da comunidade internacional, houve uma habilidade com esta peça. De repente é fazê-los olhar para as coisas que eles já usam num outro contexto. Porque num outro contexto é completamente valorizado de uma maneira muito diferente. O jogo da nicha também foi interessante. Nós achávamos que não se deveriam fazer apenas objetos. deveria-se também tentar, de alguma maneira, disseminar a parte da tradição, da cultura e da vida daquelas pessoas. E isto era um jogo que eles falavam frequentemente, que brincavam quando eram pequenos. A nicha, que é uma espécie de um beisebol pescatório, que há uma série de buracos e depois eles vão lá para a cura de um pau e batem nestas bolas. E então, claro que tínhamos que fazer um touch point, um objeto onde se pudesse tocar. Acabamos de fazer esta bola reciclada das redes. Mas o que se está a vender ali não é o objeto, são as instruções do jogo que estão dentro. E é isso que se pretende também transmitir a um turista. É como é que aquelas pessoas se divertem e faz parte da sua cultura. Não é apenas um objeto, mas é o que está para além do próprio objeto. Não tenho mais fotos. A parte mais encantadora disto tudo foi após a coleção estar pronta. Normalmente, como os projetos são financiados a nível europeu, há sempre umas cláusulas que é importante cumprir, nomeadamente exposições e catálogos. E nós decidimos fazer uma exposição, mas celebrando as pessoas que fizeram todo este trabalho, portanto os pescadores e as suas famílias, e não tanto os objetos. Então o que fizemos foi umas impressões grandes do retrato de cada pessoa, que tinha uma biografia, e isso era a peça principal da exposição. Convidámos toda a gente a vir, nomeadamente o presidente da Câmara de Odemira, os presidentes da Ajusta Estreguesia, e o mais impressionante é esse momento, ou seja, quando as pessoas são valorizadas por algo que elas acham que não tem valor nenhum, que é serem pescadoras e a sua vida de pescador no dia a dia. Se os objetos são venidos, sabe? Poderiam ser outros objetos quaisqueres. Poderiam. O que eu sinto na experiência de trabalho que tenho é que um verdadeiro design está na relação que se cria com as pessoas, e no empoderamento que se consegue através destes objetos. Ou seja, deixarmos de pensar que o objeto final é o primordial, que é o objeto modelo. O objeto final é conseguirmos mudar a vida das pessoas, e mudar as comunidades, e mudar o olhar destes turistas que vêm. E isso só trabalhando ou estando lá nestes momentos pelucrais, que são os momentos de celebração. Mas que eu, pelo menos em tudo o que faço, o meu objetivo é criar um palco para estas pessoas. O palco é deles. O designer pode estar um bocadinho atrás. Já chega que o designer está sempre à frente daqueles que produzem, não é? Porque muitas vezes nós é que temos as fotografias para eles. A minha missão de vida é ao contrário. Criar um palco para eles. Que eles possam sentir o que nós também sentimos muitas vezes. Que é esta celebração, esta validação de trabalho. Isto foi um trabalho muito pequenino. Não foi só sucesso. Vou vos falar aqui de uma coisa que eu acho pelo menos bem. Muitas vezes, quando nós trabalhamos em projetos, trabalhamos por organizações, nos contratam para fazer projeto. Infelizmente, hoje em dia, ainda se escrevem projetos para os protótipos, a exposição e os catálogos. Ou seja, ninguém pensa na comercialização que é o passo número 2. Pode haver objetos maravilhosos. Mas, se não haver ninguém a fazer controle de stock, controle de qualidade, para buscar os objetos e extensões, que leiam os e-mails, que enviam as peças, não há projeto. O que é que aconteceu aqui? O projeto acabou na exposição e no catálogo. Por mais que nós tentemos dizer que é preciso um passo à frente, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi, já que a Vila vinha para a exposição, nós criámos um carrinho ambulante, onde as coisas estavam expostas, na ideia de que os artesãos e pescadores podiam pegar neste carrinho ambulante e encontrar sítulos de venda. Ou seja, eles já teriam a sua propriedade. Mas o que é que acontece? Como eles estão tão espalhados pelo território, como vocês viram, e como não há ninguém que faça a charneira que nós fazíamos naquele momento, não há encomendas, se querem comprar, não sabem onde é que está à venda. Por exemplo, uma das peças está fotografada de uma maneira, mas o artesão agora já fez uma coisa completamente diferente. E é necessário. Quem escreve estes projetos que não para aí. Ou seja, a comercialização é um projeto número dois. É preciso guardar em alguma parte do bolo para isso. E tenho muito a pena que este projeto esteja assim, meio na prateleira. Ou seja, há os protótipos que toda a gente quer comprar, ninguém pode. Há os pescadores que estão um bocadinho tristes porque achavam que isto ia funcionar já e não está a funcionar. Mas há passos a serem dados. Ou seja, há uma instituição que é as Casas Brancas. Portanto, conforme eles criaram a falta de 5 dias, que é um percurso ao longo de toda a costa, que foi altamente limiado, trouxe muito, muito turismo para aquela zona, está a pegar agora no pescado. Portanto, ele vai continuar. Mas há aqui uma coisa que vai dificultar o trabalho, que é a questão das expectativas. Ou seja, quando nós, enquanto criativos e desenhos, vamos às famílias e fazemos toda esta parte de empoderamento, vamos criar uma máquina, vamos fazer isto e tudo. Quer dizer, se passarem 7 meses, ou 1 ano, ou 2, e ninguém lhes dizer nada, ficaram lá bater à porta toda vez, eles já não perguntam. E neste momento há uma espécie de um descrédito. Portanto, eu acho que vai haver um trabalho deliberado que podia ter sido evitado. Falando também de uma experiência aqui em relação ao pescado, e eu acho que é muito importante, se vocês trabalharem com artesãos ou com outras pessoas, paguem sempre os protótipos. É ponto de honra. Porque as pessoas estão muito habituadas, quer dizer, coitadas, eles fazem o protótipo porque acham que aquilo vai funcionar, mas 90% das vezes aquilo não entra no mercado de venda, e as peças que eles fazem, o tempo que eles gastam, nunca há um retorno. E eles começarem a ficar chateados com a palavra que vem um designer, que vem esta pessoa aqui, que vai me pedir para perder tempo e fazer coisas. Eu faço sempre questão de pagar os meus protótipos todos. Horas de trabalho. Não há cá presentes e ofertas. E isso é muito importante, porque se tudo falhar, essas pessoas pelo menos sentiram que trabalharam. Trabalhavam x horas e ganhavam com o dinheiro. Isto é um... Não se sente muito mais com a minha palavra. Sim. Ou seja, a questão é das expectativas de fraudadas, porque muitas vezes quando nós vamos iniciar um projeto e temos que ir falar com as pessoas, às suas casas ou à rua ou onde for, temos que as convencer. Convencer não é fácil, não é? E se nós, às vezes para convencer, podemos dourar um bocadinho a coisa, a questão é seguir, é preciso gerir essa expectativa. Porque a decisão de coisa é muito maior. O que eu olho nesse espaço, agora vou dizer muito transparente, é... Eu acho que é preciso dourar um bocadinho quando as pessoas não veem o que é que é. Portanto, não acredito, não. A partir da expectativa delas, é de uma burgaria de uma coisa. É preciso dourar um bocadinho. Mas depois, à medida que você vai passando tempo com as pessoas, vai-se contando a história toda e vai-se seguindo essa expectativa. Acho que é de acordo com isso. Escaro terminou, e vou passar para a avó, mas se vocês quiserem fazer perguntas acerca deste projeto, estão à vontade. Então, é para fora. Vai lá! Corre! 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 Às vezes, os artesãos têm essa tendência a não aceitar as ideias iniciais. Como é que se lida bem com essa negação inicial para passar para o processo? Eu acho que vai um bocadinho atrás do... Realmente, na minha maneira de trabalhar, que tem a ver com estes processos colaborativos. Ou seja, se nós chegarmos a uma artesão, vemos as perramentas que ele tem, as coisas... Há duas hipóteses. Ou seja, ou vocês estão a comprar o trabalho dele enquanto produtor, e diz, olha, eu quero que você me desenhe uma peça assim, assim, assado. Mas a peça é minha. Você vai produzí-la, e eu vou-te pagar as horas do trabalho, o material, como se fosse um cliente. quando, no fundo, quando vocês estão a querer fazer uma colaboração, vocês têm que abrir o vosso processo criativo. Ou seja, a primeira é, poderá acontecer que vocês não fazerem exatamente 100% a curva da maneira que vocês querem. Tem que haver um compromisso. O que é que eu costumo fazer? Eu costumo passar um dia, ou vários dias, dependendo do projeto, a explicar-lhes, por exemplo, onde é que eu pesquiso, onde é que eu vou ver coisas. Ou, por exemplo, a nível dos materiais. já conheço este material, ou aquele, funciona assim, ou assado. E costumo trabalhar muito a questão de experimentar, como vocês fazem aqui na escola, desta prototipagem. Explicando sempre que isto não é o objeto final. E fazendo várias coisas, para depois eu ter a noção do que é que funciona melhor, e em conjunto chegarmos a um consenso. Às vezes, vai mesmo para onde a gente quer, às vezes vai um bocadinho menos para onde a gente quer. Também tem a ver com a questão da cultura visual, de gosto. Por exemplo, com as minhas avós, que no início, ou seja, há três anos e meio atrás, eu tinha que fazer uma curadoria muito mais acertada, a nível das coisas, porque elas faziam para o seu gosto, das avózinhas para as suas casas. Eu fui martelando a ideia de que o cliente não somos nós. Há um cliente. E o nosso cliente gosta deste tipo de coisas. E as tendências são estas. Então, temos que fazer assim. Ou seja, eu fui um bocadinho mais dura no início, e agora cedo muito mais a parte criativa. Às vezes, elas trazem uma coisa, digo, isto está espetacular, vamos só mudar a cor A, B, pela C e a D. Mas, assim, nem todas as pessoas conseguem trabalhar assim. Porque é preciso abdicar da autoria. E o objeto mude no que é nosso, a 100%. Por exemplo, no PESCART, nós fizemos este trabalho, mas os objetos são das pessoas que os fizeram. Porque se fôssemos nós sozinhos, eu fôssemos que nos seriam diferentes. Então, Susana, e se eu quiser comprar agora estas peças, como é que é? Portanto, agora... Podem enviar um e-mail... Todos enviando um e-mail. É para a CACO, a Associação de Artecãos de Odmira. Ou seja, há caminhos que estão a ser traçados. Odmira ofereceu uma loja a CACO. A CACO está neste momento a montar uma loja. É a Associação. Mas, mais uma vez, isto é à portuguesa e faz ao contrário. Cria-se infraestruturas, esqueceu-se os conteúdos. Quando é que ele estiver tudo pintadinho e pronto a abrir há uma semana daí, vão ligar as artesãos para ir buscar as peças. E não vai haver peças, pronto. É isso que vai acontecer. Mas... Está a ser feita uma loja. E agora, As Casas Brancas, que é esta ou outra associação, está a desenvolver um trabalho mais a fundo para dar esta continuidade. Portanto, não será breve, acho que não. Mas, calhar, daqui a um ano, estas peças poderão estar no mercado. Mas quem é que os contratou? Foi a CACO. A CACO. Sim. O que é que eles fizeram? Basicamente, a Associação de Artesãos faz o que muitas associações fazem, é que eles captam financiamentos europeus. Isto era um financiamento de uma coisa que se chamava para o mar. Daí o facto de eles terem trabalhado como pescadores. E pensavam fazer alguma coisa e não sabiam o que é que poderia ser. Porque havia esta ideia do turismo e a ideia destes objetos. O que acontece muitas vezes, também, é que os financiamentos, que eram muito deslutados com pouco dinheiro, não é? Às vezes, este tipo de livro também é muito difícil. Provavelmente, se o financiamento tivesse sido um pouco maior, eles teriam feito esta outra parte. E, depois, as organizações normalmente ficam à espera que haja uma nova ocupada económica para se poder continuar a avançar com os projetos. Aqui, um problema foi. Como os pescadores e os esportes eram tão longe dos outros, não havia nenhum organismo que os unisse a todos. Porque há tantas, mesmo sendo uma entidade oficial, se eles todos tivessem relações uns com os outros, eles poderiam continuar a seguir mais fácil, mas esta rede ainda não estava feita. E a seguir, agora, eles? Procuram alguma coisa ou não? Ou seja, algumas destas pessoas incorporaram aprendizagens nos produtos que fazem. Fazem, às vezes, umas vendas e umas feiras. Sei que, pelo menos, três deles continuam a produzir e vendem pescadores. Vendem nas feiras para a coleção. E o dinheiro é para eles. E o dinheiro é para eles. Ou seja, de alguma maneira, mesmo se olhar para o presente, algumas pessoas conseguem não ter um pouco de impacto em conhecer. O que eu sinto é, se a maneira de olhar para o presente, mas é o que se retira, também, destas organizações. Eu diria que, esta parte, já se valorizam mais, porque todos pensavam que querem o presente, ou sem valor nenhum, já vêm algum valor naquilo. Se calhar já arriscam. Já dizem, ah, vou fazer dez peças e vou ali para o mercado, não sei das quantas, às vezes, vendo alguma coisa. Às vezes, o que nos acontece é que o potencial é tão grande que se podia chegar a mais nós, não é? E chega-se a quem. Mas também é um caminhar caminhando. Eu sinto que o projeto não está terminado, principalmente por ter atraído tantos olharos nacionais e estrangeiros para a qualidade do que ficou feito. Agora, o trabalho de CEP é muito achato, que é responder aos e-mails, ver os prazos das encomendas, herter com estas pessoas para produzir. A gente sabe como é que são os produtores. Ah, vou já fazer isso. Então, já fiz dois. Ah, fiz dois. Então, mas eram vinte. Ah, pai, não deu. Então, depois, a fotografia, imaginei-se. Se houvesse já a loja online, a fotografia no site era assim, redondo, já havia quadrado, não é? Ah, mas agora só tem quadrados. Não, mas a senhora comprou este. Não é? Entre isto, viagens para cá e para lá, embola, desembola, há um período que quer fazer uma devolução, ou seja, isto é um segundo projeto. E é preciso pensar nestas coisas todas. Ou seja, é preciso que haja alguém que faça isto. Porque na altura do projeto éramos nós, mas quando acaba o projeto deixamos de ser. E o que acontece ao fim destes anos todos, eu e o Álvia temos muitas conversas sobre isto, que é, a gente vê o potencial. era só preciso mais aqueles dois passos. Mas nós não vamos salvar o mundo todo. Ou seja, se a gente continuar com os projetos todos, que faz desde o início, ah, vamos de um preço alterrado em projetos. e aí tem de ser as pessoas também a ver o valor e a responsabilizarem-se por isso. Sim, os políticos da semana passada também levantaram. Olha, essa questão foi levantada, porque é que não fizeram um negócio, porque é que vocês não levaram este projeto à frente. e, de facto, há esta questão de que vocês são designers, portanto, vocês gostam de fazer projetos novos. O problema é como estes projetos, e se calhar até no fim podemos falar um bocadinho mais sobre isto, é como é que se paga esta coisa toda, não é? O que é que as pessoas que pagam isto? Quais são as intenções delas? Porque, se calhar, há aqui um desfazemento grande entre as intenções, e o que depois acontece na realidade, porque os projetos são mal desenhados, não, no sentido de desenho, não é isso que eu estou a dizer, são mal desenhados entre as candidaturas da sua estrutura, naquela parte geográfica também. Aquilo não é bem pensado. E tem de avaliação. Pronto. E, portanto, é aí que eles podiam mudar, eles querem mudar a vida destas pessoas, dar-lhes mais fontes de rendimento, essas coisas todas, mas não vão ao ponto certo, não é? Porque isto, por ser uns listas, parece muito fixe no cheque. O último que eu vos vou mostrar é uma história completamente diferente. Não sei se há alguma questão mais específica aqui, sobre os objetos. Só curiosidade. Em relação ao plástico que foi usado nas peças, foi bom comparar em relação à utilização de plástico, sei lá, reciclar? Sim. Não está aqui uma das peças, que nós não fizemos quase nada. Ou seja, eles pegam, em que eles, geram e fãs de plástico, e cortam, e fazem dois buracos, e põem uma corda. E o que nós fizemos foi manter exatamente o que eles já faziam, só que a parte da alça trabalhada em macramê, por um dos pescadores faz macramê. E todo esse plástico foi reciclado. Portanto, sempre que havia essa oportunidade, sim, para ficar reciclado. Também trabalham particularmente? Do mar, também. Será que é assim? Ou seja, tudo ali é reaproveitado por eles. Há imagens de todos lá? Claro. No site da CAC tem o catálogo e algumas fotografias, sim. podem ir lá perto. Mais? Eu sou uma pergunta muito bonita, que é esta contradição muito bonita, ao mesmo tempo, entre a sazonalidade e, sobretudo, o ritmo das marés, que é o ritmo do trabalho, e depois estes projetos de candidaturas europeias completamente fechados, burocráticos, e, portanto, essa fita-cola, essa imagem é linda. A brancelha com uma fita-cola. Também porque, pronto, essa habilidade possível de vocês trazerem, mas que tem que haver um outro pensamento sobre o desenho do evento. Não conseguimos salvar nada. Exato. É quase inconjugável, por exemplo. A exposição final foi no dia 27 de Dezembro. Ou seja, férias de Natal, à altura do inverno, ninguém foi ver aquela exposição. Para mim funcionou, porque foram as pessoas que fizeram o trabalho. Mas se nós quiséssemos comercializar e darmos um pontapé da banca, pior altura. Mas, para o financiamento, tem que acontecer até aquele dia. Ponto. E, por exemplo, a história que nós temos feito o Carlinham Blanc, para mim, naquela candidatura toda e do dinheiro, foi a melhor ginástica que se podia fazer para dar ferramentas futuras. Se eles na candidatura, valorizam isso de alguma maneira? Não. É o menos importante. O importante é quantos catálogos é que foram impressos. Mesmo que fiquem lá na armazón. Mesmo que fiquem lá na armazón. Portanto, é fotografado, foram feitos, o número, e é isso que é enviado. Só podem pôr os números, não vêm mais à frente. Sim. Passo ao próximo. Agora, agora é que está ali... Isto tem que ser mais para o Antílio. Porquê fica-se aqui? E porquê é que há tanta essa preocupação com as peças vendidas sem iguais às da Hermosa? Se o próprio projeto tem todo. Os pescadores trabalham, de acordo com as marés, realmente isso traz a beleza. Os objetos não serem, se calhar, todos iguais. Porquê é que há tanta essa preocupação? A preocupação é só com o formato da venda. Ou seja, o objetivo deles era ter uma loja online. Quando tens uma loja online, se todos forem diferentes, quem é a pessoa que vai fotografar todas as peças diferentes e embalar para que seja a que chegue ao cliente? Ou seja, se eles fizerem uma venda ambulante ou uma venda em loja, podem ser todas diferentes. Mas quando há alguém em Lisboa que quer comprar por um catálogo, tu não podes ter essa diferença. mesmo que possas pôr um disclaimer, dizer que a peça artesanal é feita à mão e nunca são todas iguais, não é? Nunca são todas iguais. Mas de uma bola com um quadrado... Mas como era nesse sentido? Era então, por exemplo, de peça única? Não, não. Isso pode ser. O objetivo deles é que seja feita por venda online também. Ou seja, ele pode ter peças diferentes se for vender no mercado ou numa loja específica. em que a pessoa vê sempre o objeto antes de o adquirir. Esta questão da provavelmente a ver com o design. Os pescadores de atenção teriam uma abertura para utilizar uma plataforma de comunicação? Se fosse possível fotografar, por exemplo, fazer encomendas, comunicar? Sim, sim. O que eu acho que acontece é que muitas das pessoas... Este trabalho de ser para vender os e-mails, de fazer as encomendas... Alguém tem que fazer isto, não é? E muitos deles, a sua atividade principal é serem pescadores e até produzirem as peças. Mas não é estar ali a gerir. Ou seja, também é preciso uma série de know-how para gerir esta plataforma de venda. Quem é que faz isto? Na minha cabeça pode ser o filho de um deles. Mas é preciso encontrar essa pessoa. Ou seja, os projetos têm que prever para além dos designers e dos artesãos... Para quem é que é? Tem que prever... Claro, se calhar vou dizer... que é um produtor, alguém que vai tratar da comercialização, que há um estoque, que há prazos de entrega... E se calhar até há um comercial também? Um comercial, uma pessoa que vai vender aquilo, quer dizer, há uma... como uma empresa. Fazer uma marca ou... pôr um produto no mercado que tenha decidido para além do designer e do artesão. Por mais que hoje as redes sejam fáceis e acessíveis e se calhar... Por exemplo, há produtos muito da Face que vendem imenso. Se calhar os comerciais são muito bons. E há produtos maravilhosos que não vendem nada. Se calhar o comercial é muito bom. Ou seja, há toda uma equipa e por mais que nós dizemos... e é verdade, fazendo omelete sem ovos, o designer tem capacidade de tocar quase todas as capulinhas, não é? Mas faz durante um determinado tempo. A não ser que assuma isso para si, como por exemplo é no caso da avó. Ou seja, na avó eu faço o design, mas eu assumo tudo no resto. Desde as vendas, às conferências, à comunicação, sou o comercial, sou o produtor, sou o psicólogo, sou a família... Ou seja, mas foi uma decisão minha. A questão é, como nós trabalhamos muitas vezes enquanto consultores, esse papel tem um tempo terminal. E a questão é, quem é que segue o destino? Não podem ser só os que fazem. Vamos avançar para a avó, acho que podemos sempre voltar... Sim, pois podemos andar para trás de cá a frente, mas vocês estão lá... Então, avó. A avó isto nasceu da minha ida para a Itália, no meu terceiro ano de Faculdade de Elas Artes, desenho de equipamento, fui estudar para a Itália, a fazer um Erasmus. Se não... Não... Só para vocês imaginarem, fazia-se tudo à mão, não havia 3D ainda. Cheguei ao Politécnico de Milão, havia salas com 50 computadores, era um computador para cada um, com o Rino, e eu ficava a dar um da bomba lá, se for aí, super à frente. Por outro lado, temos uma realidade muito próxima com as coisas que nós vemos nas revistas e que nós estudávamos, primeiramente, as marcas, as fábricas, o salão de móveis... Mas, ao fim do ano, o que eu comecei a perceber, eu fiz dois salões de móveis enquanto estava a estudar, enquanto visitante, comecei a pensar, cada vez mais as marcas estão a ficar super luxuosos, os produtos são cada vez mais caros, e o design é quase uma coisa que está no fim, para custar muito dinheiro, e só uma parte da sociedade é que está a aceder a isto. E eu queria voltar a trabalhar com... eu queria trabalhar com pessoas, com as coisas que eu via do Munan, e afins, aí achei que, se calhar, o design de equipamento, que era o que eu estava a estudar, que era o que eu estava a estudar, que era o que eu estava a fábricas, não ia funcionar. Volto é para Lisboa, tinha que terminar o curso, que eram cinco anos, e... queria fazer mais qualquer coisa da minha vida, e comecei a fazer voluntariado no mar. E foi aí que a bola de trabalhar nasceu, ou seja, este conceito de... juntar a comunidade séria, com processos criativos, para fazer qualquer coisa em preelaboração, nasceu daí. Na altura, eu era voluntária, dois vezes por semana, levava os materiais, fazia-nos uma produção, e a parte de trabalharmos o texto e os lavores domésticos, foi uma coisa óbvia, que era a linguagem que eu, e as pessoas com quem eu trabalhava, conheciam, ou seja, eu tinha um... um background, a minha avó ser costureira, portanto, sabia todas essas coisas, e essa era a linguagem comum, da qual a gente podia falar, e foi só por isso que começou, com o lado texto. e depois, em 2005, ou melhor, em 2004, quando se estava a preparar, a Bienal de Experimental Design, para 2005, ia haver uma exposição, com artistas nacionais e internacionais, que se chamava, My World New Craft. E na altura, Felipe Bloch, também deu aulas aqui, estava a estagiar na Experimental, e sabia o que ele andava a fazer, e disse, olha lá, tu não tens uma coisa qualquer, não queres apresentar, eles precisam de... querem ser de novo, não querem as mesmas pessoas, nas exposições. E basicamente, eu apresentei um conceito, que era, produtos feitos a várias mãos, com a comunidade sénior, e na altura, nasceu esta questão da fotografia, da pessoa que produz. Precisamente, por isto que eu vos dizia, que é, há muito protagonismo para o designer, que aparece nas entrevistas, e as pessoas com o trabalho não. E eu, já na altura, queria criar o palco ao contrário, ou seja, a valorização, destas pessoas, que estavam esquecidas nos lares. Sorte das Sorts, fomos escolhidos, fomos, acho que era uma exposição, quase, de 10 ou 12 artistas, fomos escolhidos, exposição da Estrutoria, Sítio Expositivo ao lado do Brizio. Na altura, era o meu, e continua a ser, mas super novinha. É mesmo engraçado, olhar para trás, e dizer que eu estava histérica, ter ali as minhas peças, ao lado das peças do Brizio. Foi muito interessante, porque, acabámos por ser o artista mais monetizado da Bienal, ou seja, torremos o país de lese a lese a fazer entrevistas, na altura das vacas gordas. Portanto, imaginei, de um turista para o Porto, hotel de cinco estrelas, jantares, pronto. E, e consegui proporcionar àquelas senhoras, coisas que elas já nunca imaginaram viver. Realidade. Eu estava a acabar a faculdade, era sozinha, freelancer, não tinha cursos, não era uma organização. Claro que não podia nascer de um negócio ruim. Portanto, o que é que acontece? Com a questão das entrevistas, as pessoas começam a perceber o trabalho que eu faço. Quer dizer, eu tinha saído da faculdade, ninguém percebia se aquilo era desenho, ou se eu era uma assistente social, ou uma psicóloga, e fui muito criticada na altura. Não me abriam as portas, porque ninguém percebia o que é que eu estava fazendo. era só uma luta. Mas, a Câmara Municipal de Cascais, na altura, queria desenvolver os centros de dia com que estava a trabalhar. Viram na televisão, chamaram. E aí, começou uma participação longa com a Câmara Municipal de Cascais, na área do envencimento, depois na área das pessoas portadoras de deficiência. Durou cerca de sete anos, foi muito longa, foi bastante, deu muitos produtos. E, entretanto, aconteceram outros dois marcos. Um foi o Edge & Courage, que foi promovido pela experimenta, ou seja, pela experimenta e pela RSC na altura. Queriam por os designers a trabalhar com as questões do envencimento, a criarem pequenos projetos para o outro, e a testarem com a comunidade soluções que poderiam funcionar. Isto vim de Inglaterra, onde o design social já era uma coisa muito normal e já se fazia. E eu ingressei a equipa no primeiro ano, depois ingressei no ano a seguido, e, entretanto, a Google Benckin chamou-me para trabalhar com eles também na área do envencimento, que era algo novo. Esta questão de alocar um designer a problemas sociais era uma coisa que ainda não era muito muito vista. Portanto, isto foram uns anos a seguir. Portanto, milion de projetos, milion de trabalhos, devo dizer que nem sempre econômicamente sustentados. Portanto, muito trabalho de loja, muito trabalho de restaurante, porque eu achava que, se fosse trabalhar com um ateliê, ia deixar de fazer os meus projetos. Ou seja, quando eu saí do popular, isso era uma coisa que eu tinha certa, que era, se eu passasse oito horas a trabalhar numa coisa, que não era aquilo que me dava ganhas, eu ia para casa e a continuar a trabalhar. Eu ia trabalhar nas pombas. Se eu estivesse a fazer design, e eu estou em nove horas, quando chegava à casa, com certeza que já não queria voltar. E, para mim, funcionam. Se calhar não funcionam, mas, para mim, funcionam super bem. E foi assim. Ou seja, o conceito da avó existiu nessa altura, mas, depois, o que eu senti foi, também sem a experiência, não é? Eu acho que, hoje em dia, estou tão grata deste processo ter demorado 14 anos, porque, agora que eu implementei a avó a trabalhar, há três anos e meio, parece que tudo funciona. É tipo com o gomelso. Mais uma ideia. E pum! E pum! E pum! Mas este pum pum vem dos 14 anos. Ou seja, todas as experiências que eu tive, e da oportunidade que todas as câmaras, juntas de treinos e organizações me deram, de testar modelos de trabalho, portanto. E só uma coisa que eu vos posso dizer é, é mesmo importante sermos, que tem modos no sentido da persegurança. Ou seja, quer que seja, vocês escolham quando saírem daqui, tem que vir mesmo das vossas entranhas. porque, se calhar, vai demorar muito tempo até funcionar. E depois também depende do que é que vocês entendem por funcionar. Ou seja, o que é que nós queremos? É fama? É sermos conhecidos? É termos dinheiro? Para cada um é uma coisa diferente. Para mim, honestamente, dinheiro ainda não há muito, não é? Eu estou a reinvestir sempre na minha organização, depois já vos vou explicar um pouco o modelo de negócio. Mas, para mim, a maior riqueza é eu conseguir tocar a vida de algumas pessoas, e perceber que o meu trabalho ali não as vai salvar, mas vai mudar algumas coisas. E, para mim, funciona. Portanto, é assim que eu encontre o objectivo do meu trabalho. Para cada pessoa será muito preciso. Mas, então. Ou desde a mil e ano. Fui criada com minha alma até aos 6 anos. E sempre achei que a idade era uma espécie de uma coisa maravilhosa. E é super estúpido. Porque se acha que as pessoas aos 65 anos viram umas totós já à beira da morte e que já ninguém as veja como um recurso da sociedade. Portanto, lá vão ver trabalhar não é mais do que isso. Todas as atividades que nós fazemos é sempre para criar este palco e celebrar a idade. Começámos num centro de dia com 20 pessoas e um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, tivemos financiamento durante dois anos. Estamos há um ano e meio sem financiamento. A viver das vendas. Ainda não estamos lá. Estamos a 70% da sustentabilidade. Mas tudo o que nós fazemos tem a ver com esta ideia de cimento público. Ou seja, nós tentamos sempre celebrar a idade e desmistificar esta ideia que as pessoas velhotas são chatas, vestem-se de preto e são profundas. Às vezes também são. Mas nós queremos mesmo cuidar este estereotipo. Portanto, criamos esta espécie quase... Um dos meus sustentabilidades dizia Parece Alice no País das Maravilhas. Cá é idade. As pessoas entram por aquela porta e ficam assim. E é mesmo verdade. Isto é o que vocês veem por fora. Mas este colorido e esta alegria, elas acabam de se transformar por dentro. Se é uma coisa mágica que se faz assim tão rapidamente. Não. Ou seja, a gente tem que imaginar que o projeto tem 3 anos e meio, mas nós trabalhamos todos os dias, estamos abertos todos os dias, de segunda a sexta. Portanto, o impacto da transformação é quase como se fosse exponencialmente aumentado do que se a gente fosse abrir-se uma tarde por semana. Acho que os resultados também se veem por isso. Por essa continuidade. Temos um espaço próprio. Ou seja, se nós começámos a trabalhar no centro de dia, o que nós sentimos era que os constrangimentos arquitetónicos e das regras das organizações não faziam o nosso projeto de crescer como ele queria. Primeiramente, muitas pessoas que iam vir trabalhar conosco chegavam ao centro de dia e diziam Ah, uma ocupação de tantos livros. Não. Por que não me quero? Não, mas isto é muito bem. Isto é um... Quase uma trilha criativa. E é algo extraordinário. E a verdade é que a mudança só se deu quando nós arranjarmos este espaço. E, mesmo com a companheira, nós criamos um espaço que é possível a todas as idades. Portanto, eu diria, tem que se desenhar um espaço para a terceira idade. Não tem que ser bom como uma pessoa de 20 anos. Porque se uma pessoa de 20 ou 30 não quiser lá estar, também vai andar com as velhas. E essa é a diferença. Nós, agora, temos pessoas com 40 e muitos a querer se juntar a nós. E, para mim, isso é um maior fator de sucesso, que é. Pessoas que não são idosas que se querem juntar a um projeto de idosos. É incrível. O espaço é aberto. Eu acho que também funciona por causa desta questão da democratização do trabalho. Ou seja, não há bem os beneficiários, os chefes e os senhores professores que não aumentaram os projetos sociais. Há uma batalha constante de horizontalidade. Ou seja, nós todos aqui mandamos... Eu mando um bocadinho mais, mas... Eu tenho a última palavra, mas toda a gente tem direito a uma opinião. Por exemplo, todas elas sabem que atividades é que nós fazemos e ajudam a decidir se queremos ou não participar. Quanto dinheiro é que se faz? Quanto dinheiro é que se gasta? Se vamos ter dinheiro para a renda? Se não vamos? Ou seja, é muito importante essa transparência, porque depois as pessoas também se dão de outra maneira. Se sentirem que é delas, não vão desistir nem à primeira nem à segunda. Eu lembro-me de uma história muito engraçada que foi... Foi o ano passado. Faz agora um ano e três meses. Nós estávamos sem financiamento e só íamos conseguir pagar a renda durante três meses. E estávamos mesmo muito aflitos. Fizemos um pedido no Facebook. Fizemos umas reuniões onde toda a gente chorou e estava tudo muito preocupado. Fizemos um pedido nas avóis, inclusive. E depois a clube em quem deu-nos um financiamento para um ano de renda. E lembro-me de uma avó pôr no WhatsApp e dizer assim... FTS me parrou a gritar. E é espectacular. No final, estava tão feliz que por ele é dela, não é? Porque o dinheiro fosse para a avó. E essa é uma grande vitória. Todos os nossos períodos têm a fotografia da pessoa que os faz. Esta é a dona Rosário, é a mais velha, tem 92 anos. E depois também, quando lançamos as coleções, elas são as relações públicas da coleção. São o rosto, se não falam com os jornalistas, se não falam com os clientes. Por exemplo, hoje em dia, quase sempre, quando eu vou a conferência ou quando eu vou expor o trabalho, elas vão comigo, com o palco, falam também. Isso também é uma coisa importante. Os objetos estão sempre a mudar. Esta questão colaborativa. Ou seja, eu percebi que para elas se manterem motivadas, tínhamos que trabalhar por desafios. E há muito esta questão de o que é que vai ser a próxima coleção. Então, trazem-se umas técnicas, trazem-se umas coisas, fazem-se uns protótipos, fazem-se uns testes. Eu vou alinhando depois o resultado final. À altura em que eu evolvo a mudança, que é difícil. Por exemplo, a dona Júlia fez esta peça em tiar e ela voou começar a fazer a franja. Eu vou dizer, tenho de confiar em mim. Vai ficar lindo quando estiver pronto. E elas vão dizer, oxe, lindo, isto é horrível. E quando a peça ficou toda terminada, realmente, eu meia e disse, Fiziana, afinal, minha razão. Isto é mesmo bonito. Porque às vezes as pessoas também não têm esta capacidade de visualizar o que ainda não dá feito, que nós treinamos muito na nossa profissão. E isto também é engraçado. Para além das coleções, se nós, enquanto tínhamos o financiamento, trabalhámos para esta coleção de produtos para a casa. Quando o financiamento estava quase a acabar, nós percebemos que a sustentabilidade a 100% com o produto manufaturado a 100% é muito difícil. E então, começámos à procura de clientes maiores que nos usassem quase como agência criativa para não fazer o que eles necessitassem. Isto foi um trabalho feito por um decorador que estava a fazer um jantar em carne e precisava destas cores em papel gigante. Fizemos sofás, fizemos conflitos de casamento. E eu diria que, se calhar, 60% agora do dinheiro que nós conseguimos na Abó vem destas condições, ou seja, merchandising, eventos, coisas feitas à medida. E eu diria que isso apareceu como uma necessidade, mas é, se calhar, a pérola do projeto. Ou seja, nós temos a capacidade de ter um gabinete de Desiring Housing, como eu, e produção manual e customização, que é uma coisa preocupada que uma empresa consegue ter, por causa do nível de custo que isso acarreta. Podemos xerigrafia também. Brincamos muito com as avós nas redes sociais e em todas as comunicações que nós fazemos. E para nós, é muito, para mim, para o Ângel, o Ângel é o outro cofundador do projeto, ele é psicólogo. É muito importante brincar com elas, como se elas estivessem 18 anos. Ou seja, a gente esquece da idade que elas têm e fazemos estas maluqueiras. Seja as muralhas, seja, por exemplo, uma campanha que nós fizemos que calcula-se de consciencialização qualquer coisa nada. Seja, por exemplo, participarmos numa raial da ILB e fazermos bolachas que são pênis e vaginas. Ou seja, para nós é muito importante que elas também, às vezes, saiam da sua zona de conforto. As pessoas só crescem quando saem da zona de conforto. Se nós estivermos todos confortáveis, não vamos aprender nada na vida. E quando as pessoas entram nos 60 e muitos nos 70, nos 80 ou nos 90, toda a gente os quer quentinhos e confortáveis, mas quietinhos. Nada de perigo, nada de mexer naquelas cabecinhas, nada de falar sobre temas que está duro. E o que nós sentimos é que quanto mais fazemos estas maluqueiras maiores, elas estranham no início, mas depois elas estão a rejuvenescer. Se vocês virem fotos de algumas do início para agora, não são as mesmas pessoas. E elas próprias admitem isso. E tem a ver com este facto, ou seja, toca-se todos os pontos. Faz produtos, mas também se fala de sociedade, também se tenta mudar mentalidades. Fala-se sobre coisas difíceis. Coloca-se as pessoas em situações difíceis. Uma das senhoras que foi comigo para um festival de arte urbana. Ou seja, foram cinco de mim. Nós fomos convidados a participar no festival de arte urbana. Ao lado dos grafitas todos e não sei o quê. E o Anja, o que vamos fazer, grande formato. Acabámos por bordar uma altura aqui de 3 metros. E a Anabella, que era muito recente no projeto, sem viúva, ainda com uma autoestima muito em baixo, foi uma das convidadas. Chorei imenso. Achava que não ia conseguir fazer o bordado, no primeiro dia aquilo não ficou bem. Mas hoje em dia ela olha para mim e diz assim, ainda bem que eu fui. Porque eu passei uma noite inteira a chorar. Foi super difícil, mas eu consegui ultrapassar. E hoje em dia aquela momento é uma autoestima renovada. Claro que a mim custa que ela tenha chorado uma noite inteira e que se tenha sentido triste. Mas isso foi preciso para o processo de transformação. E acho que é isso que é mais engraçado daquilo. Levar a Dona Rosário para os Açores com 92 anos. Não, nem pensando. Se lhe acontece alguma coisa. Não, você tem que deixar a velha em casa. Levarmos a Dona Rosário. Divertiu-se com uma caraça. No último dia íamos fazer um workshop aqui em um degrau, metade deste. A minha Dona Rosário caiu, deslocou o ombro, fomos todos para o hospital. Quando chegávamos à pousada de juventude, diz ela assim, ainda bem que isto... Ah, pousada de juventude, quartos para 10 pessoas com camaradas. Porque a gente não tem nem para nada. Portanto faz tudo e viagem finalista. Chega ela assim e diz assim, ai Dona Rosário, agora temos que ligar a sua filha. Ah, ainda bem que isto aconteceu. Ainda bem que isto aconteceu. Sim. Eu já tinha feito isto há 8 anos em visão. Mas isto nunca ficou arranjado. Desta vez é que isto ficou novo. Ah, é que ela caiu. Não é porque ela caiu que nós não a vamos levar outras vezes. Claro que temos medo, mas o medo também nos faz crescer. Isto foi uma coleção que nós fizemos para a Budapest Design Week. Fomos convidados, não sobrepassados. Fazemos parcerias também com universidades. Isto foi com o curso de Mestrado de Design Moda do Faculdade de Arquitetura. Portanto, juntámos alunos de Mestrado com uma avó e eles tinham que customizar uma camisola. se bem que nós não gostamos muito de fazer moda. Não faz mais do outro lado. Merchandising para ao Bonsons. Foi assim uma experiência espetacular. Durante 6 meses fomos ao Bonsons trabalhar com a comunidade local, desenvolver produtos. E depois, no final dos 6 meses, fomos ir ver o festival como toda a gente durante 4 dias. E foi incrível. Há um vídeo no nosso site que eu não trouxe, mas vocês podem ver. A dona Fernanda, por exemplo, nesse vídeo tinha 80 anos. Estava na primeira fila no concerto das da Tchik. Estava o meu namorado. Que só me dizia assim, tu não tens medo, elas podem ter um ataque cardíaco. Não me lembro disso, porque eu nem tinha pensado nisso até agora. Mas sim, é importante que elas vivam. E para mim, a maior vitória é ouvir uma pessoa mais nova, dizer assim, Fogo quando for velha quer ser assim. Ou seja, fazer com que a idade seja uma coisa desejável e até invejada. Eu diria que é mesmo a minha missão de vida. São algumas das técnicas que nós também trabalhamos. Fazemos muito abordado sobre fotografia. Isto são elas em algumas das campanhas. A Magna, nós fizemos a montra de Natal e ela não se reconhecia na fotografia. Quando se reconheceu, o maior problema dela é o que é que vão achar, porque eu sou uma pessoa doente. E ele tem um ar tão feliz, vão achar que é tudo mentira. Ser só criativo não chega. O que é que acontece? Já vou ver trabalhar, está um ano e meio sem financiamento. Portanto, a viver das vendas dos produtos, dos workshops e das experiências que nós também fazemos. Temos uma série de serviços. Mas temos que dar um salto, temos que ir mais longe. Portanto, eu fui fazer uma formação com o Laboratório de Investimento Social. Negócio, fundos sociais, Business Angel, Excel, coisas mais difíceis. Mas que também são muito importantes para a gente conseguir dar um salto para a frente. E acima de tudo, comecei a ser um bocadinho menos engema relativamente às questões dos financiamentos. Ou seja, é importante todo o impacto social que se faz, mas é importante conseguir um retorno económico. Eu diria que, se calhar, o grande sucesso da Avó é que se consegue vender tudo o que se faz ali dentro. Ou seja, se há muitos projetos na área do investimento que vivem dos donativos, não é? E dos deméritos, das fundações, a Avó é trabalhar. Eu acredito que daqui a um ano ou dois consiga ser sustentado só com a ativa que produz. Mas também é preciso ter uma visão mais comercial desta coisa. Por isso é que o meu foco, por exemplo, as coleções às vezes acabam por ser uma espécie de marketing do que é que nós podemos fazer. Mas os grandes clientes vêm do outro lado, da questão da customização. Uma outra coisa que nós começámos a trabalhar muito foi a questão do turismo criativo. Ou seja, nós fazemos experiências para turistas porque eles querem também ter contato com a comunidade local e porque não monetizar isso. E tem funcionado super bem. As redes sociais, elas são as maiores. Vão ver o nosso Instagram e vão perceber porquê. E é um bocado isto. É mostrar que a idade é um segundo ciclo de vida. Ou seja, é possível criar um novo plano para a vida futura, seja aos 80 ou aos 90. E ainda hoje, quando eu vinha para cá, a Patrícia, que é uma das nossas avós, que é tipo uma espécie de um abraço direito, foi entregar lanche à Dona Rosário dos 92 anos. Eu estava a ligar com a Dona Rosário. Estava muito triste porque toda a gente tinha ido fazer um passeio e ninguém tinha dito nada. Que não era um passeio nosso, era um passeio da gente da freguesia. Mas, vocês veem o tempo como tem estado. Esta chuva, tudo ao cuidado. Esta senhora ficava triste porque não saiu de casa no domingo e estava ali o pior tempo possível. Acho que vai para colar. E pronto, isto é o nosso site. O site tem pouco tempo. Estamos neste momento a fazer a loja online. Mas lá está. Já estamos um bocadinho preocupados com este outro lado. Fazer uma loja online é fácil. Toda a gente diz Ah, esta era uma loja online. Vão vender imenso. Ok. E os 70 e-mails, e a embalagem, e o controle de qualidade, e quando quiserem fazer uma devoção. O que nós vamos fazer é treinar uma equipa da voz para ficar responsável pela loja online. Mas dá muito trabalho. Não vai trazer só dinheiro. Vai trazer número 1 e 2 de cabeça. E pronto, isto é a avó vai trabalhar. Realidades. Somos ainda uma equipa de dois. Se vocês forem ver a quantidade de coisas que nós fazemos. E depois eu para além da voz ainda passo estas outras duas. É um bocado uma loucura. Não sei se daqui a 10 anos quero continuar a ter esta carga de trabalho toda. Mas às vezes é preciso fazer este esforço. Ou seja, o que eu acredito é, se uma empresa pode ser sustentável a 1 hora 5 anos. Nós estamos em 3 anos e meio. Estamos quase. O nosso objetivo não é lucro. O nosso objetivo futuro é um impacto social. Por isso, devemos chegar lá. Mas é um bocadinho de aguentar e estar quase. E isso é importante. O que é que acontece hoje em dia, que eu acho que também é interessante. Para fora, nós somos super bem sucedidos. Principalmente para o Brasil. Eu não sei o que aconteceu. Houve 3 reportagens que passaram no Brasil. E nós somos contratados quase semanalmente como se fôssemos um santo grau para fazer dinheiro. E para solucionar o problema do envencimento. E toda a gente quer ficar a ver para copiar. Assim, isto não tem segredo nenhum. Isto tem muito trabalho árduo. Dia a dia, dia a dia, todos os dias, todos os dias. Às vezes temos que voltar a ser voluntários, quando não há dinheiro coordenado. Quando as pessoas me dizem, ah, não sei o que, eu posso fazer uma coisa assim. Posso? Olha, seja voluntária durante 14 anos. E vai funcionar. Ou seja, muitas das coisas que nós vemos nas revistas e que vemos nas conferências e que vemos nos vídeos. Até pode ser assim como as pessoas contam. Mas temos que nos lembrar que há muita realidade por trás. Isto é mesmo como a Instagram, não é? As pessoas têm aquelas vidas maravilhosas. Mas todas as pessoas têm liça para lavar e não lavam. Mas não fazem essa fotografia, não é? Às vezes não têm tempo para almofar e estão a comer uma maçã num degrau. Mas também não tiram essa fotografia. Eu acho que com o design é a mesma coisa. Há percursos que são difíceis e também depende do que é que é o sucesso. Há um ano passado, alguém estava a escrever um artigo sobre o design social e queriam escrever esta coisa que o design social não funciona. Porque estes projetos são só projetos de pilotos que não saem da gaveta ou porque os objetos dois meses depois já não se encontram e não se vendem. Eu, sinceramente, acho que o grande sucesso é transformar a cabeça das pessoas. Se o objeto continuar a ser feito ou não, não quer saber. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava em Cascais com estas organizações de pessoas portadoras de ciência, eram oito organizações separadas. Nós criámos uma marca para elas trabalharem juntas. Dos oito objetos, cada organização fazia um objeto. Dos oito objetos, eu acho que só há quatro. Elas continuam a ir às feiras juntas. Na altura, eu mostrando-vos o maravilhoso universo do Pinterest. Continuam a ir ao Pinterest. Continuam a fazer ideias novas. Às vezes mandam-me e-mails para me perguntarem se eu gosto, se acho que funciona ou não. Portanto, eu diria que funciona mesmo que tenha marca a cabo, mesmo que os pontos acabem. O importante é a mudança que ocorre nas pessoas com quem nós trabalhamos, diria eu. Mas esse é o meu ponto de vista. Perguntas sobre a avó? Outra vez, só por curiosidade. Em relação às avós, como é que funciona esse processo de recrutamento? Ou elas aparecem porque ouviram falar? Bom, no início tínhamos que as arrastar nos cabelos. No início tínhamos doze, porque nós começámos a trabalhar no centro de lei. Se vocês forem fazer um projeto, é mais fácil alavancarem-se numa organização que já trabalhe com um grupo de pessoas. Começámos conosco. O que é que acontece? Nós temos esta imagem super divertida. As pessoas começaram a ver na internet, começaram a ver as portagens e pensaram assim. Isto é um ambiente diferente do tradicional. Vou lá experimentar. E hoje em dia, nós temos 70 inscritos. Temos um grupo muito, muito duro de 34. Elas é que são as embaixadoras para as outras. Ou seja, as próprias vizinhas, amigas, vêm com o processo de transformação. Ou seja, muitas delas vieram em processos de viúves, de depressão, de início de demência. E elas próprias são quase como o nosso marketing. Se elas mudaram desta maneira e gostam tanto daqui, se calhar eu estou sem fazer nada e comecei-te um bocado triste em casa e devo ir. Uma coisa que eu ouvi de um filho, também... Às vezes são estas coisas que eu me lembro dos momentos mais difíceis. Veio trazer a sua mãe, que estava a começar no início do processo de demência e ele quer que ela continue em casa, mas não quer que ela esteja sozinha em casa o dia todo. E além da gente é conosco, sozinha. O que ele disse foi, foi o único sítio onde eu não me senti culpado de deixar a mãe. Então, eu acho que esse é o sucesso. Hoje em dia não fazemos nada, elas entram-nos ali, as amigas das amigas, vêm na internet. Temos montes telefonemas do país inteiro a crerem o projeto. Agora, estamos com muita dificuldade. Eu passo no número 2. Eu vou contar então que encontro aqui os filhos. Nós sentimos que os homens também poderiam trabalhar nisto. Não, ainda ninguém fez esta pergunta. Porquê é que são só as mulheres? Então, havia dois homens no projeto, mas o poder feminino é tão grande, e se vocês forem ver o que é que acontece lá na loja, percebem? Eles começaram-se a sentir muita intimidade de deixar o projeto. Nunca têm tempo a lei. E então nós decidimos fazer o avô também. Então, nós estamos neste momento na LX Factory. Com uma pequena oficina ambulante, porque não conseguimos um espaço. Então, tipo, vamos andando assim nos corredores onde está a work, nas salas, eles vão desempostando o espaço. Estamos a trabalhar madeiras, vamos trabalhar cerâmica e serigrafia. E agora é só para homens com mais de 100 anos e bárbaros. E o objetivo é empoderar este grupo masculino para depois, daqui a um ano e meio, dois, juntar com os dois outra vez. Ou seja, mas quando eles também se sentirem mais emocionalmente mais fortes. Porque agora elas vencem 20 a 3 para aí. Estamos com poucos homens, ou seja, não sei se alguns de vocês conhecem a realidade dos centros de alares ou projetos com idosos. Há sempre muito mais mulheres. Os homens têm mais tendência a zoar-se e mais dificuldade em admitir que precisam de se juntar a um projeto porque se sentem sozinhos ou porque não sabem nada a fazer. Temos um grupo pequeno que queremos que cresça. Vamos fazer uma coisa espetacular daqui a dois meses. Que é, agora estamos a trabalhar madeiras, estamos a fazer uma coleção que vamos apresentar na feira de makers que vai haver no campo de Santa Clara daqui a um mês. A seguir vamos trabalhar cerâmica. E o meu primeiro emprego, quando eu tinha 13 anos, não foi um emprego, mas foi bem um estágio. Não era abenorada, senão ia preso o meu empregador. Foi numa olaria ao lado da casa da minha avó. E é a única olaria que tem forno a lenha no distrito de Setúbal. E é o senhor com 91 anos, que já está de caber de rodas, mas que abre a olaria todos os dias de segunda a sexta. E o que nós vamos fazer é uma residência criativa na olaria durante 15 dias. Ou seja, o grupo que tiver novo também vai para Setúbal todos os dias e vamos fazer uma coleção para depois apresentar. O que eu acho que vai ser, assim, uma nova experiência. Ou seja, aquilo que nós vivemos enquanto designers é dar-lhes a possibilidade de eles também experienciarem essas coisas. Portanto, se conhecerem alguém que está a sentar e não se façam fazer nada, façam a falar. Homem e mulher? Não, não, só homem. Se for mulher tem que se disfarçar, tem que ter bigorde, barba. Não, se forem mulheres vão para a avó, no Poço dos Negros. Os homens chifram não ficam nenhum sujeito. Mais perguntas sobre a avó? Que ainda faltam dois projetos, tem que começar a ser mais fácil de tentar falar. Mais perguntas? Olá. A minha pergunta é, se eu quiser se passar um dia com as avós nesse espaço, é possível? Sim, é possível. Nós estamos abertos todas as tardes, das duas e meia às seis. Se vocês quiserem, podem passar um dia com as avós. Nós também fazemos workshops para a Cora, portanto, se virem o nosso Facebook, volta e meia, temos estas atividades. Mas é possível entrar e passar um dia com nós. Eu não fui, não fui, eu fui. Onde é que está a sentar? É, eu não fui do Poços dos Negros, não quero saber. Se fores ao site, está lá no lado. Passamos para o próximo projeto. O que é que estas pessoas faziam antes de estarem contigo este tempo e tal? O que é muito interessante é que nós temos um espectro muito, muito largado. Temos 10 pessoas que trabalharam no campo, que nunca conseguiram ir à escola, ligadas à arquitetura. Muitas pessoas, muitas senhoras e há histórias incríveis de coragem e de luta de vida, que vieram aos bolsos, 3 anos para Lisboa, colocadas num comboio ou num autocarpo para vir servir. Muitas delas serviam em casa de 5 pessoas. Muitas trabalharam em restauração, muitas foram donas de casa. Mas também há pessoas que foram advogadas. Há uma senhora que foi, há uma senhora que foi quadro superior de uma empresa internacional de alunos. Há pessoas que trabalham também na área financeira. Uma das nossas avós, a Esmeralda, trabalhou na área financeira, onde é agora o Museu do Oriente, portanto, de bacalhau. Há histórias de vida incríveis. A questão é, apesar do produto ser um contexto, para toda uma outra mudança, é impressionante como os produtos são, eles mesmo, bons. E há uma técnica que elas utilizam, que elas utilizam nestes produtos, que já pensavam antes. Eu lembro-me de quando fizeste o primeiro projeto da Esmeralda. Havia mesmo técnicas que tu juntavas, uma recebia isto, outra recebia aquilo que tu juntavas. Como é que é agora? Porque dá-me a entender que não há tanta essa especialização. Elas sabem bordar, não é? Esta coisa assim. Ou seja, o que acontece é, quando a pessoa, quando as nossas avós entram, sabem que há uma série de projetos a acontecer. E pode ser na área da Seriapia, Senatopia, Crochet, Tricô, Bordado. E todas podem participar em tudo. Normalmente elas vão ficar na sua zona de conforto, naquilo em que são melhores. E depois o que nós vamos estimulando é que haja uma aprendizagem com as outras. Ou seja, imagina, eu sou mitadora em serigrafia, mas não consigo fazer projeto. De vez em quando não há grande estimulador, não. Hoje fico ali com a Maria e com as duas fazeres. Porque este processo de aprender de novo também é importante. Quem lhes ensina a serigrafia a uma pessoa, a uma nova, que entra... Não há nenhum técnico. Não há nenhum técnico. Ou seja, eu estou sempre ali um bocadinho de background, quando é preciso. Mas hoje em dia já são muito elas que se ensinam umas às outras. E há esse momento, cada vez mais isso. Então, as pessoas no sol, era tudo uma questão dos talentos que cada uma tinha, não é? Era, era. Ou seja, a nossa especialista no Crochet nem me tricou. E dizia, ah, eu tenho uma ideia assim, mas quero dar uma curva. E aí eu tinha mesmo que alocar à pessoa talentosa que fazia o Crochet. O que acontecia depois é que essa era ela que ensinava as outras. E isso ainda acontece. Por exemplo, há algumas técnicas de abordagem que eu não sei fazer, e são elas que ensinam as outras. Ou seja, quase como tentar encontrar aqueles embaixadores das técnicas, que depois vão ensinando as outras a fazer. E por ficar numa zona de público boa, não é? Os turistas têm curiosidade, entram bastante na loja? Muito. Eu diria que 91% dos nossos clientes são turistas. São pessoas muito conscientes também no seu consumo pessoal. Isso é muito interessante. E temos uma comunidade muito grande de portugueses na área, com as idades, imagina, dos 20 aos 30 anos. Ou seja, estes jovens adultos que ficam muito interessados no trabalho dos avós, que participam muito na questão dos workshops e dos eventos. Podem não comprar tanto, às vezes também tem a ver com o dinheiro de compra, mas são nossos clientes que não é parte das experiências e dos workshops. E por falar do workshop, como é que funciona a dinâmica? Então, nós temos dois tipos de workshop. Um são estes que nós fazemos três a quatro vezes por mês, que é para a comunidade em geral. E eu diria que são quase todos os portugueses que vêm fazer o workshop conosco. Mas principalmente estes do Airbnb que nós fazemos, são sempre estrangeiros. Nós tentamos que pelo menos uma avó fale um bocadinho de inglês ou francês para poder fazer a tradução, mas comunalmente isto é um bocadinho automático. Muitas vezes não há tradução, são só as avós que bordam os turistas. E é incrível como se faz um workshop e se passa uma tarde sem se falar a mesma língua. E se vocês forem a ver os comentários das pessoas nas reviews, é impressionante. É impressionante que tu não precisa da mesma língua para comunicar. que tu não precisa da mesma língua para comunicar. Então vamos passar ao próximo. Próximo. Então, cabe a ver. Este é bem fresquinho. Foi em Novembro do ano passado. Mais uma vez uma colaboração com o Home Project Design Studio, óbvio e a Cati. Ou seja, eu estudei com o álbum. O que é muito interessante é que depois do seu percurso profissional de voo para o estrangeiro andámos separados muito tempo. Mas estávamos a fazer porquê muito semelhantes nesta questão da valorização das comunidades locais. E eles voltaram para Portugal e nós agora temos que colaborar juntos. Cabo Verde. A ideia pelo PNAD, Centro Nacional de Artesanatos de Cabo Verde, queria dinamizar uma residência com várias adesões para se pensar e se experimentar as técnicas, novos produtos, para os pôr a pensar acerca de novos objetos, novas técnicas, novos clientes, novos mercados. Esta residência foi centralizada no espaço mesmo do PNAD. Todos os artesãos vieram ter conosco. Eles eram de várias ilhas e as técnicas eram limitadas. Nós trabalhávamos com cerâmica, olaria e cestaria. Portanto, eram cerca de 15 artesãos e estivemos juntos durante um período de 15 dias. E o que acontece? Para mim foi uma realidade completamente diferente, porque percebemos que é mesmo um trabalhar sem recursos. E quando se diz sem recursos, é mesmo sem recursos. Ou seja, quase ninguém tem uma roda de aldeira. Os materiais que utilizam são cana ou esponja. Alguns deles nem têm um barreiro nas suas ilhas. Então, o que fazem é esmagar pejolos, telhas e outras e fazer as suas próprias misturas no barco. Portanto, é mesmo um processo andando desde o início e não há recurso. Ou seja, é fazer qualquer coisa do nada. O que é que foi mais interessante? Tínhamos um pouco a barreira linguística. Ou seja, quando nós falávamos, falámos português. Às vezes, quando eles queriam dizer mal de nós, começavam a falar na sua língua e a gente deixa de perceber. Mas o processo foi muito interessante, porque eles vinham com esta ideia de que havia ali um senhor professor-doutor que lhes ia dizer o que fazer. E o que nós trabalhámos mais com eles foi... Para já não há doutores, há outra vez a questão da horizontalidade. Ou seja, somos todos igualmente importantes neste processo. E o que nós, enquanto designers, fazemos é simplesmente questionar o olhar que eles têm das suas próprias peças. Eu vou-vos contar alguns exemplos de coisas que fizemos. Com esta senhora, Amena, o que acontece foi que ela tinha sido doctorada às cataratas e estava mesmo sem ver. O próprio médico não queria que ela fosse fazer as crianças, mas ela quis fazer as crianças. E ela durou ali um tempo, não sabia o que é que queria fazer. Ela própria trabalhava alguns moldes que uma senhora tinha ido fazer na ilha dela e que tinha lá deixado. Portanto, ela fazia umas tartarugas a partir de uns moldes. Nós queríamos que ela trabalhasse uma coisa mais criativa. E como que nada, tem um museu com algumas peças. O trabalho que nós fizemos foi andar com ela a ver as peças do museu, o que é que lhe agradava ou o que é que poderia inspirar naquele museu. E ela gostou muito dos padrões de trabalhadores do teatro, dos panos tradicionais de Cabo Vieiro. E o que nós fizemos com ela foi muito simples, foi fotografar os panos, dar papel vegetal e pôr-la a brincar com os riscos, com os traços, com as texturas. E ela acabou de procurar isso numa série de peças em que usou esse riscado para a decoração. E uma outra peça que me perguntou bastante interessante foi, ou seja, o lado e a Cátia foram primeiro, depois a Cátia voltou e depois me pegou. A Cátia mostrou as peças do Bordal Pinheiro, ou seja, eles deram uma série de preferências e ideias, no fundo, para abrir também esta imagética do que é que era possível fazer. E assim como ela mostrou o Bordal Pinheiro, mostrou muitas outras coisas, mas ela pegou exatamente no Bordal Pinheiro, mas adequando à sua própria realidade, ou seja, às frutas e aos vegetais que existem em Cabo Verde. Portanto, as cabaças, os cocos, as papaias. E começou que nem louca. Há vida dentro de fazer todas e mais algumas formas, e fez umas 30 peças, todas diferentes. Depois houve um dia que as peças já estavam a chegar, a secar, e vocês estão a ver o que ela diz a Bordal Pinheiro. E ela escreveu em algumas delas, e tem um lado tão encantador, que quem conhece a senhora percebe que aquela letra, em que parte dela escrever outra, é mesmo dela. e as peças são muito diferentes. Portanto, ela fez montes de peças. Algumas funcionam melhor, outras não tão bem, mas é este processo de procura. E acima de tudo o que nós comentámos foi, são 15 dias em que vocês podem experimentar, sem que estejam focados no resultado final. Ou seja, se no final destes 15 dias não houver nenhuma peça que deva comercializar, isso não interessava nada. Ou seja, o que era importante era, que eles dessem um passo atrás na produção que normalmente fazem, que já sabem por dentro aos seus clientes, e tivessem 15 dias de processo criativo, de experimentar, de fazer maluqueiras, de testar formas que nunca tinham testado. Porque são dessas aprendizagens que eles agora vão procurar nas novas peças que fizerem. Esse é que é o resultado. Depois foi a exposição e nós colocámos os vários elementos. Eu acho que não tenho aqui, mas uma outra dupla, trabalha o alaria, como se faz, como se fazia há muitos, muitos, muitos anos, que nós já nem sequer conseguimos imaginar, mas que experimentámos todos no liceu. Técnica do rolo, certo? Faz um rolo cerâmico, de barro, e depois junta-se, e depois alusa-se. Então, estas senhoras faziam peças perfeitas, que pareciam saídas da vó do Gower. Mas o que é que elas faziam? Peças redondas. E o que nós dissemos foi, o que vocês fazem é tão mágico. Quer dizer, só de olhar para elas, a fazer aquele processo minucioso, muroso, que depois fica com aquele ar perfeito, e isso perde-se na forma redonda, porque um cliente que está a olhar para aquela peça, acha que foi feita na roda de oleiro. Nós dissemos, por que não explorar o oval? A roda de oleiro não consegue fazer o oval. E eles começaram a fazer as formas ovais, e de repente, assim, nós não dinhámos nenhuma peça, mas nós ajudámos a olhar para o modo de fazer de uma maneira diferente. e o facto da peça ser oval, já não pode ser feita numa roda de oleiro. Percebe-se que não é feita num molde, que é feita à mão. Portanto, ela já nem tem que explicar como é que é o seu processo de fabrico. Estás conhecido como o mato da peça. E é que essas são coisinhas tão simples quanto estas. Essas mesmas duas senhoras, faziam estes pequenos passarinhos, era uma coisa que elas já comercializavam, e também já faziam estas javas, e de repente estávamos todos na mesa à conversar. Então, e se fizermos assim? E de repente o passarinho pode ser uma tampa de uma japa. E foi uma coisa que elas gostaram muito. E funcionou também. Estão a ver? Elas já faziam estes passarinhos antes do comercializar. Depois foi coisas tão simples como ir ao mercado onde eles vão dezenas de vezes, já nem olham para fazer não comprar o seu peixe, mas olhar para as cores, olhar para as escamas, olhar para os ossos dos peixes, para as espinhas. E aqui com o Luís, ele olhou para todos esses pedaços do peixe, trouxe para a residência, acabou por fazer alguns moldes, e começou a experimentar, a fazer estas peças que ele usava ao pescoço. Isto foi um início, ou seja, as peças ainda estão muito grossas, mas está mesmo num processo de início. Mas se ele usar esta questão da textura do mar, nas suas peças, se calhar até bem vão ser coláxica, até que alguns tempos são uns fracos. esse é o resultado. É como olhar para o que o rodeia de uma outra maneira. Isto também foi bastante interessante. Principalmente as paparias que trabalham na Alaria tinham feito um workshop de miçangas em barro, que eram aquelas que estavam ali ao lado. e nós começámos a desconstruir as miçangas em elementos que tenham a ver com o cabo verde. Sejam desde os animais, às peças que se usam na cozinha, às frutas, e depois acabámos por mostrar o conceito da Pandora. Não sei se vocês conhecem. São umas joias ao qual a pessoa vai adicionando cada uma das peças. Isto funcionava principalmente para esta senhora super bem, porque ela mora na praia, numa zona onde há muito, muito, muito turismo. E este conceito de que ela poderia oferecer um fio, isto é fio de bananeira entrançado, e as pessoas compravam só as peças, é uma coisa que mais ninguém faz ali, a vez de todos fazerem a mesma coisa, ela pode experimentar uma coisa nova. E isto são tudo ideias, agora nós não sabemos se elas vão usar, se nós não vão usar, mas o importante é lançar sementes, que possam nascer da terra. Aqui, a babosa, portanto, o aloe vera. Calo é um mestre de moldes em gesso espetacular. Ele faz mesmo os moldes como se faz antigamente, portanto, a mado e o ouro. E ele teve muito tempo sem saber o que é que havia de fazer. E depois começámos, principalmente o álbum, a falar com ele na questão das espécies vegetais, dos cacos, das plantas, das árvores. E acabou por se chegar a esta peça, de primeiro fazer o molde, que foi um processo muito demorado, mas foi muito bonito de se ver, a dedicação quanto ao trabalhador. E ali já são as peças finais. Se é terminada de uma maneira, ou se é terminada de outra, isso será ele que vai decidir. Se calhar nós gostamos mais de uma maneira, mas nem temos que verbalizar isso. Ou seja, ele tem que se apropriar da peça, e ele é que vai encontrar o formato final. Uma coisa que nós fizemos também muito interessante foi, portanto, pessoal da cestaria, e pessoal da cerâmica e da olaria, sempre separados. Uns trabalhavam lá fora, os do barco trabalhavam todos dentro da sala. E nós conseguimos pôr os dos cestos a fazer olaria, que nunca tinham feito. Os do barco já tinham experimentado dentro do sarco. É muito interessante. Acho que as personalidades também se vêem na técnica com a qual as pessoas trabalham. Ou seja, os que trabalham o barco são muito mais permeáveis à mudança e a experimentar. Por exemplo, nos tempos mortos podemos ter com outro grupo, e quando estamos a tomar um café ou às pés, as pessoas dizem assim, não, mas isso faz como? Mostra aí. O pessoal lá de fora nem pensar. Um deles não deu sequer um dedinho no barco. E foi impressionante que nós conseguimos convencê-los a experimentar o barco pela primeira vez na vida. um momento mágico. Outro momento muito importante, super simples, mas que foi muito importante, foi partilha de conhecimento para fazer moldes. Ou seja, estas pessoas estão todas isoladas nas várias ilhas. Muitas não têm acesso a diferentes tecnologias e técnicas. E o Luís, que sabe fazer moldes, estava a ensinar todas estas senhoras a fazerem moldes, e a fazerem moldes para elas poderem levar para as suas ilhas e continuarem a produzir. Ou seja, uma coisa tão simples como ter acesso a gesso para fazer moldes é uma coisa muito complicada. e o objeto tiveram um pouco esse. Era dar-lhes o máximo de recursos possíveis para eles voltarem para as suas oficinas e continuarem a trabalhar. Isto foi a exposição. Ou seja, nem é bem uma exposição. É mais uma amostra de protótipos e de resultados. Alguns nem são sequer objetos acabados. Não passam nisso. São as experiências que fizemos durante os 15 dias. Mas, mais uma vez, este lado da dignidade do artesão. Criar um palco para celebrar o que eles sabem fazer. Quando fomos apresentados a primeira vez, há esta era a artesação que me entristece um pouco. ou seja, pelo fato de muitos deles não terem estudado e nós somos os europeus que viemos fazer esta residência, há aqui um endeusamento estranho. E é muito bom para nós quando a gente consegue inverter estas posições e eles realmente se sentem no top do mundo. E é para isso que a gente trabalha. E todas as posições têm este quadro. não sei se tudo não. Este banho que está aqui entrançado foi uma das últimas experiências da residência. Está na exposição do mundo agora, tanto o mar. e basicamente foi um dos artesãos que nunca tinha tempo a trabalhar conosco, porque tinha muitas encomendas, ia lá e fugia, toca e foz, toca e foz. mas conseguimos convencê-lo a entrançar um banho que ele fez rapidamente até. E quando ele percebeu a mais-valia de olhar um bocadinho diferente e de fazer um bocadinho diferente ele mudou a sua atitude e hoje em dia a pessoa está no museu. Nem sempre é fácil com todos. Ou seja, o facto de nós termos tido só 15 dias e estarmos também num país que não é o nosso, cria aqui um processo mais difícil. Eu particularmente senti que a diferença entre homens e mulheres é muito grande. Ou seja, a palavra de um homem é diferente da palavra de uma mulher. e isso, se calhar, foi ótimo nós termos uma equipa de homens e de mulheres. Acho que ajudou. Alguns deles eram bastante teimosos e achavam que não tinham nada a aprender. E foi muito interessante perceber como é que essa ideia se foi desmistificando. Ou seja, seus têm esta ideia de ah, eu fui o doutor e eu não sei nada, os outros dizem ao contrário, o que é que este tem para que fazer? Eu não sei nada desta pessoa e eu não vou fazer nada e pronto. e eu diria que o que dá gozo é mesmo esta luta e é ver como é que as pessoas mudam. E às vezes os mais difíceis no final são os mais gratificantes. É com eles que a gente consegue as maiores transformações. Fecha esta residência. Isto foi um processo que não terminou. O objetivo agora, o que NAD está a fazer ou de estar no quarto toda a parte arquitetónica mas eles também vão fazer uma loja e voltamos a tocar na outra ponta. Ou seja, estas pessoas não têm a capacidade de vender os produtos para além das feiras e mercados onde vão. Não é? Mas isto são produtos que aqui na Europa venderiam e nem andam. portanto, se o NAD conseguir ser esta ponte como organismo nacional e ter esta loja showroom onde podem estar as peças de toda a gente independentemente das áreas onde eles estão, isso vai fazer com que a comercialização funcione. funciona. Mas, mais uma vez, é preciso aqui um outro elemento. Aqui funciona porque há esta organização municipal oriental, portanto, mais claro que o governo, que uma das suas funções é essa, é fazer essa ponte. Portanto, isso funciona de maneira diferente do que a CAC, portanto, que é uma associação de organizações, que também tem outros objectivos. este eu tinha poucas fotos porque ficaram lá no outro contestador, que já se desculpam. Tem perguntas acerca da CAC, este é assim o trabalho o mais recente que nós estamos a fazer agora, ou seja, isto é quase como se fosse uma primeira semente lançada, agora a vontade é irmos trabalhar nas oficinas destas pessoas, ou seja, é claro que o impacto do trabalho funciona muito melhor e é um bom dia com estas pessoas de trabalho, em vez de uma recente de incêndo-los-mente todas. Portanto, Açores, também tem um organismo fundamental, portanto, o CRA, Centro Regional de Apoio ao Ordesanato, é um organismo que devisa apoiar os artesãos dos Açores. Então, se tem um programa desde 2008 de residências artísticas que se chama Arts in Craft, e o objectivo é sempre levar um criativo, não precisa de ser um designer, pode ser, sou que agora em São Jorge, também trabalharam na área da decelagem, portanto, alguém que traga um know-how diferente e que possa fazer uma residência com muitas pessoas. É uma residência de um mês e convidaram-me para fazer uma residência na terceira com dois artesãos que trabalham madeiras. Portanto, uma residência de recortes e embutidos com dois artesãos, o José e o Francisco. Foi muito importante, o José e o Francisco e as suas respectivas esposas. é muito interessante porque estas duas duplas funcionam quase como duplas, porque elas, para além de esposas, são as empreendedoras por trás, que os vão incentivando a produzir e que acabam também por ajudar a desenhar as peças, estar presente nos acabamentos. Portanto, isto é um trabalho a quatro mãos. Para mim foi bastante interessante porque quando a residência estava marcada e viria uma pessoa especialista em recortes e embutidos da madeira, isto era um trigo, essa pessoa acabou por não vir e três dias antes de eu embarcar soube que não viria essa pessoa. Eu não sou especialista em recortes e embutidos, fiquei assim um bocado... Será que devo fazer esta residência? Será que não devo? Lá fui eu. Percebi imediatamente que o José e o Francisco já são especialistas em recortes e embutidos, ou seja, que eles precisavam só era de um outro olhar. O que eu fiz foi 15 dias em governo e agora outros 15 dias em fevereiro e cheguei a semana passada, domingo, montámos a exposição no Museu de Angra do Iruísmo. E o processo foi muito interessante. Foi entrar na oficina destas pessoas, passar literalmente 15 dias com elas na oficina e é claro que acabávamos por também partilhar a casa e as famílias porque se trabalha até tarde e acaba por se ficar almoçar e a jantar. Mas o mais interessante foi partilhar estes processos criativos. Uma das coisas que eu fiz com eles foi andar a passear pela Terceira, pelos museus etnográficos, pelo museu de Angra, pelas lojas dos souvenirs, pelas igrejas, tentar perceber as tradições. mas eles comigo tentando olhar para as coisas como se também fossem os turistas, portanto, de fora. E um dos resultados foi este. Ou seja, nem a Terceira eles têm uma coisa muito forte que é as festas do Espírito Santo. São umas festas que eles fazem em que se levam o Espírito Santo, fazem precisões e uma das coisas é que fazem estas peças. Isto é uma espécie como se fosse do sal, é açúcar. E este açúcar é trabalhado até poder ser moldável e depois é moldado nestas formas. E isto são formas que se oferecem um bocadinho como as promessas das velas de cera. Portanto, há braços, há pernas, mas também há coisas remanescentes da agricultura do Antigamento. Portanto, os animais, esta questão do abençoar os animais, depois as coroas do Espírito Santo que também têm a ver com a parte mais religiosa. E então, nós acabámos porque eu achei muito apelhado porque não conhecia aquela tradição. Eles conheciam desde pequeninos, não dava muito valor, mas afinal isto é uma coisa especial e se calhar tem aqui algum potencial. E o que acabou por... Desculpa, eu agora vou andar para trás e para o outro. O que acabou por se fazer foi replicar em madeira alguns dos formatos das peças da alfinha. Isto porque um dos pedidos que eles me fizeram foi nós precisamos de fazer peças mais pequenas mas tipo de souvenir. Mas que eu queira mesmo fazer. Tipo, eu não quero fazer o imã do perigo. Que eu não quero fazer o porta-chave. Que é o que nós encontramos nas feiras a pontapé. Tipo, os objetos perderam a alma. De repente, tiveram que se tornar mais pequenos. Então, o que eu trabalhei com o Francisco é esta coisa. Como é que nós podemos diminuir a dimensão, mas manter a sua alma. e manter a sua alma é indo a esta questão da cultura imaterial e das traduções. E também foi muito interessante. Porque nós fizemos as peças, elas têm assim este ar meio naif, não é? E o Francisco é um artesão que gosta de tudo muito espetacular. que ele não tem que deixar de fazer. Também faz parte da árvore. Mas que se ele quiser fazer um souvenir, também se pode ir para um outro caminho. A peça pode ser simples. Porque a embalagem também pode contar uma história. Há uma série de outros fatores que podem acrescentar este lado dual. E o que é que nós fizemos? Fizemos as embalagens. onde se conta a história do Alfonia, a história das festas do Espírito Santo. Mas fizemos também uma recolha na localidade das fotografias antigas destas festas, que acompanham as próprias peças. Uma outra coisa engraçada foi estas cruzes. Estávamos na oficina a trabalhar e ele tem lá uns cachotes de coisas que deram para fora. E de repente esta, que está por baixo da embalagem azul, estava lá jogada assim com o lixo e disse Oh Francisco, o que é isto? Ah, isto é lixo. Ah, isto é lixo do quê? Ah, eu estive a fazer um móvel e isto era tipo negativo e ele e disse Não, isto é lindo. Você já pensaste que isto pode ser uma peça? Ah, realmente isto é engraçado. Eu até fazia umas muito grandes antigamente, para as pessoas porem nas suas casas. Mas pronto, as pessoas agora não levam isso por causa dos devolos de low cost. Pesa muito, pesa nada. Então é isto que fosse mais pequeno. Ele começou a trabalhar... o formato das cruzes, indo buscar aos tais museus etnográficos onde nós fomos, aos museus de Angra, às fotografias. E de repente temos também aqui o próprio Orvisão, fazer uma espécie de uma arqueologia em termos de iconografia, que é muito interessante, porque normalmente o que eles fazem é ir à internet e porcuras não sei gay. Tal. E depois também é importante explicar-lhes porque é que é importante que as imagens venham daquele território e não de outro. as imagens despertam o olhar de uma maneira que ele não está habituado a fazer. E provavelmente quando ele for ao Google outra vez, ele vai-se nadar da minha voz até lá atrás e vai ver se aquela imagem faz não há sentido com o lugar onde ele está. Depois... Por exemplo, aqui... Tradição muito forte também, nas rendas, nos rochês... E como ele é uma pessoa exemplar na questão do recorte... Não se esquece mesmo... Começámos a pensar se poderíamos imitar a questão do napron, que até está um bocadinho obsoleto, já ninguém quer um pano de recorte em cima de tudo. Mas, se calhar, uma peça em madeira ganha uma beleza diferente. E depois tivemos a grande discussão das CNC's. Ele disse assim... Mas eu vou recortar isto tudo e depois... Isto é igual a uma CNC que faz isto na medida, depois um botão e ele e os chineses também vêem... Não... O que nós vamos fazer é... Em vez de termos um desenho geometricamente certo, vamos mesmo buscar os balmos, as rendas e vamos traçar à mão. E é esse lado de não perfeição que transforma uma peça especial. Pois o facto de ele brilhar todas as arestas, de ele lixar tudo, também se percebe logo que não é essa em si. E acabou por ser uma espécie de brincadeira, uma pescadela de olho à nova tecnologia, se ele não é possível continuar a fazer produtos semelhantes, mas que são diferentes. O José... O José também... Uma coisa espetacular. O José trabalha nas estradas, na questão da limpeza das estradas. Tem acesso a muitas madeiras que ele encontra, pronto, na floresta, antigas, enterradas, com unidade, sem unidade. E isto era uma coisa que ele já fazia. Ou seja, ele trabalhava as madeiras para que elas tenham estes veios e estas manchas, e ele encontra texturas completamente absurdas nas madeiras, que vêm destes processos de umidade, secagem, se está o sol, se não está, se não está. Ele fazia umas esculturas, umas peças grandes, que às vezes era difícil de vender. Então nós começámos a conversar, porque eu gostava de fazer aquilo, e desta arqueologia da madeira certa, com os veios e as cores que estão, vamos ter que pegar por aí. Isto é o mais importante. Mas se calhar conseguimos encontrar aqui uma forma de que tu consegues mais ou menos ir replicando, alterando uma replicando, ou seja, mas há um conceito de conjunto a que tu possas depois pôr toda essa diversidade das tuas madeiras. E acabámos por chegar a esta polisão, que não é mais do que uma jarra para as hortícias, pois as hortícias são um ramo, um calço só. Portanto, todas as jarras do José, elas abrem-se para colocar água, tem uma espécie de um jovem vidro, e aquele calço serve para fazer a parte das jarras. E depois, a partir daí foi liberdade total e criativa para ele fazer os seus embutidos da maneira que ele quiser, e todas são diferentes. E no dia da exposição, lá estão quarenta jarras feitas pelo José. E a segunda grande vitória é com ele, até com o Francisco também. Eles, os dois, informizavam tudo até à exaustão, até ser tudo brilhante, 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 e parece que é de madeira, mas afinal é de plástico quase. E essa foi uma das dicas que a diretora do CRAM disse, eu quero que eles usem óleos, eu quero que eles deixem de usar os vernizes, mas é uma batalha que eu tenho há anos e anos e anos e não consigo. E o que eu trabalhei com eles, e foi um bocadinho, água mola e pedra dura, bate até cura, só agora é que eles admitem que sim. Mas eles abandonaram os vernizes. Porque veio esta coisa de puxar da madeira, o toque da madeira, e depois era, ah, mas os clientes compram e depois a peça vai mudando, depois já não tem a mesma coroa como 16 meses. E eles dizem, que bom, não é tipo tão mal, é quase um ser vivo. E essa é que é a beleza. E para mim a grande vitória foi eles terem abandonado a questão dos vernizes. Depois, o José também quis trabalhar os embutidos, ele já embutia com pedra e a única coisa que nós fizemos foi olhar para os desenhos dos bordados que se fazem na terceira e tentar aplicar. Depois, o Francisco também fez uma outra coisa muito engraçada, que foi, que ele fez os cortes, ah, mas eu quero fazer embutidos, que eu não trabalho tanto e disse, tá, então olha, vamos fazer colheres, que é a coisa mais simples, é rápido, fazes aqui os cabos. Ah, ele fez estas colheres que são lindíssimas, mas para ele, estas colheres são uma porcaria. Colheres? Mas quem é que vai comprar uma colher? Não, ninguém vai comprar isso. Ah, então, mas as colheres servem para quê? O que é que tu podes fazer da colher? Pode ser um recipiente maior. Depois começámos a falar da indústria dos queijos. Ele fez uma que não está aqui, que ele não conseguiu acabar, mas que é mesmo redonda, com um cabo mais pequeno, é perfeita para vender a indústria dos queijos. Eles podem pôr no logotipo da empresa e funciona muito bem. E, pronto, e esta questão dos restaurantes de autor que estão a abrir, das peças diferentes que se precisam e também do lado autónomo artístico que ele precisa, ou seja, ele tem muita dificuldade em fazer repetição. Então, as colheres podem ser todas diferentes. Ou seja, o teu grande poder é que elas são todas diferentes e são sempre trabalhadas de maneira diferente. E é engraçado, porque quando se colocam estas fotografias nas redes sociais, ou se mostram certas pessoas, e eu trabalho no Poço dos Negros, não é? A zona moderna de cafés de autor. Toda a gente quer comprar estas colheres. Eu disse, a sério? Toda a gente quer comprar estas colheres. Não tem nada a ver com isso. Todos querem comprar estas colheres. E, pronto, e depois fizemos a questão da exposição. O Museu de Émera de Milunismo. E, mais uma vez, palco para celebrar estas pessoas. O José, para mim, outra vez, algo que me deixa muito contente, se cabe porque o facto de ter voltado no vinho, que é uma relação da casa, muito, super efervescente. O José, da minha primeira ida para a minha segunda ida, comprou um motor de 1.200 euros. Uma pessoa que precisa de dinheiro. Ou seja, trabalha nas estradas. O que me faz dizer que ele realmente acredita que isto vai funcionar. Ou seja, ele investiu de si próprio. Ou seja, tanto eu como o Francisco, eu acho que eles acreditaram tanto que não ficaram nesta lógica de ah, vou pedir um subsídio para ir aqui ou para ir ali. Não. Eles alcançaram as mangas, eles contaram os testores, eles investiram, e estão a trabalhar à sério. A exposição foi um momento, um momento bonito, onde nós os trouxemos para fazer uma conversa informal, também uma coisa difícil fora da zona de conforto para eles, mas celebrá-los enquanto especialistas das artesãos, não é? Foi muito emocionante. Mas ao mesmo tempo conhecemos este senhor, que é o senhor Izumi, com 82 anos e meio, que tem uma oficina, homem espetacular, viveu a vida toda da madeira, e que está a tentar fazer um carro de bojo. Ou seja, aquela peça já é para fazer um carro de bojo, e não se faz um carro de bojo, mas eu sou desde os anos 70. que tem um carro de bojo de bojo. E eu achei que era a oportunidade ideal, de levar este senhor ao Museu de Angra do Edoísmo, para tentar criar aqui uma obrigação, para que alguém deponente, para que celebre a vida desta pessoa, e para que o reconheçam. E então, lá fomos nós, para a exposição, eu coloquei fotografias do senhor Izumi, isto é a sua esposa. Aquele livro, ele tem os livros desde que começou a trabalhar. Este é o livro dos anos 60, onde ele coloca todos os projetos que fez, com todos os clientes, todas as peças, uma história de vida que está ali. E chamá-lo também para esta conversa informal, onde ele pode contar um pouco sobre as madeiras, ele é mesmo especialista sobre as madeiras processuosas, que sabe quando é que se devem apanhar, porque nem todas as madeiras podem apanhar toda a altura do ano. Há certas zonas que são mais úmidas e não podem ser apanhadas aí, têm de ser apanhadas no ciclo. E foi também um... Estou a usar a palavra emocionante nestas vezes, mas... Foi emocionante. E no final, a pessoa que levou a casa mais à esposa, contou-me o que ele disse, foi, finalmente, alguém no final da minha vida me deu valor. E é que estas pessoas estão escondidas. Eu acho que o nosso trabalho também é desenterrá-las, e o facto de alguém ter participado na residência, mas foi realmente importante, porque nós o conhecemos, porque fomos conversar com ele. E estes dois artesãos podem envolver ao Senhor Exumir na questão das madeiras e das técnicas. Aqui os nossos artesãos a explicar as suas artes, a terem este palco, que eu acho que é mesmo muito, muito necessário. Acho que nesta altura e a altura em que a gente desenha, eles podem chegar um bocadinho atrás e a exposição é deles. E foi mais ou menos isto. O que é que aconteceu nesta exposição? A diretora do CREA gostou tanto da exposição que a seguir vai levá-la para São Miguel e vai levá-la em junho para a filha. Portanto, se vocês os quiserem conhecer, eles vão estar cá. E é incrível como uma residência de trinta dias possibilitou este cavalgar e este crescimento. E para mim um verdadeiro sucesso é perceber como é que eles estão a trabalhar daqui um ano ou dois. Se voltaram a aprender-nos ou não. Já tem sido um acordo. Já tem sido um acordo. Já tem sido um acordo. Perguntas? Então. Podemos lanchar. Podemos lanchar e sempre perguntas. Ainda é um pouco natural com o meu avô. Ninguém lhe a perguntar. Mas se alguém quiser abrir uma filial, entrar na trazeira do país, isso é possível? Não pode, porque o meu advogado. Não, senhores e legal. A trabalhar com vocês. Não, estou brincando. Nós neste momento estamos a considerar a expansão. Principalmente porque há muitas pessoas que nos estão a perguntar como é que uma avó pode chegar às cidades ou às beiras dela. E é uma das minhas grandes vontades. Ou seja, porque a avó ver trabalhar não tem segredos. Tem uma tecnologia que se for aplicada a vacacionar. Se antes de eu fazer estas formações, um negócio mais focadas, eu tinha esta ideia naiva, que seriam réplicas da avó de Lisboa. Portanto, esta agência criativa que iriam produzir as peças e que nós íamos centralizar a venda. Mas comecei a pensar. Somos dois. Sim, mas a ideia de franchise é que tu tens de mandar o material, tu tens de ir assinar. Mas depois tu tens de ir buscar, tens de fazer com a prova de qualidade. Vai ter que voltar para trás. Depois tu centralizas a venda. Depois vais dividir os lucros. Isto para uma equipa 2 é impossível. E nós demos um passo atrás. Ou seja, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem a experiência de um envelhecimento feliz. Portanto, neste momento, a hipótese de crescimento para a avó de Trabalhar são uns kits que a avó sai da caixa e que partilham uma metodologia de projetos face a avó sem mesmo e uma metodologia de atividades de medicina ativa. Que deverão ser minimizados por embaixadores idosos. E a minha ideia é empoderar outras avós que possam ser elas a chameira destes grupos. Isto pode ser financiado, tanto por exemplo, sem poder local. Portanto, a Junta de Caredesia tem montes de centros de dia e não sabem que atividades para fazer. Portanto, está-se a fazer formação para eles próprios poderem fazer as suas atividades. Ou então, empresas ou família, ou posso ser um filho que sei que a minha mãe é muito empreendedora e que tem um grupo de amigas super vivo junto com os meus quatro irmãos e a gente paga-lhe um kit e ela todos os meus têm uma atividade para fazer. No fundo é só partilhar as ferramentas criativas que nós temos acesso com os materiais porque essa também é uma das dificuldades porque muitos sítios não têm acesso aos materiais e nós, com a nossa experiência, sabemos como fazer barato, e proporcionar isso. Eu o questionei porque há o caso deste senhor, esse peço-me para nós. Isolino. Isolino. A avó anda à procura do avô e a senhora era uma grande mais-valia, apesar de que há dois era um avô que podia ir ensinar. Mas este senhor, ele tem a sua arte, ele ainda continua com a sua oficina e trabalha ainda com as filhas. Mas sim, iremos expandir-nos brevemente. Mais. Quem tiver a pose em Lisboa já sabe perguntar. Eu tenho algumas que são vivas, solteiras, tenho quartos disponíveis. Podíamos criar um romance. Eu ainda sonho com uma casa final. Mas tem que ser perguntas. Então, olha, eu vou observar isto dizendo assim uma coisa mesmo do fundamental, que é vocês estão quase a acabar. Ah, vai ser super difícil. Para a maioria de vocês, tirando alguns afortunados, para a maioria vai ser muito difícil. Muitas vezes vão-se questionar se vale a pena se devo deixar isto tudo e fazer outra coisa. Eu, às vezes, questiono-me. O que é importante é que vocês descubram qual é que é o desenho puxado das entranhas. porque vocês nunca terão capacidade de abandonar. E eu tive o privilégio de saber qual é que era o meu caminho muito cedo. Demorou muito tempo, mas eu soube muito cedo. Se eu começasse agora, só aos 60 anos, é que ia lá chegar. E acreditem muito em vocês. Porque muitas vezes nós sabemos, e vocês aqui na Universidade também sabem disso, que a comunidade do design também é muito uniquista. e às vezes os patinhos feios acham que não estão ali a fazer nada. E muitas vezes quase que desistem. Mas os patinhos feios também se podem transformar em sismes. E se calhar a validação, muitas vezes nós estamos fechados na nossa bolha. Ou seja, os designers querem a validação dos outros designers para aparecerem nas revistas de desenho. Se calhar nós precisamos de validação, é que eu não percebo nada de design do mundo real, das pessoas que vão lá fora. Eu particularmente sofri um pouco disso no início, não é? Porque ninguém sabia o que era design social. O que eu fazia era assim um bocado esquisito. Mas a minha validação veio de lá fora, dos públicos com quem eu trabalhava. Agora que o trabalho está super envenenado, está a vir o resto. Por isso vocês têm que ser fiéis a vocês mesmos, e têm que ter uma rede de apoio e suporte muito, muito forte. Não é por acaso que as minhas amigas estão aqui hoje, vieram comigo para a conferência. e os meus amigos todos foram os meus maiores descendidos. Quantas vezes eu quis desistir, e eles foram as pessoas que sempre acreditaram no meu namorado que está ao meu lado também. Por isso, se calhar às vezes esqueçam um bocado isso das exposições, e das revistas, e do mundo dos designers, e não vão tanto ter esses coqueteles, não aos outros. Bem, eu gostava só, porque isto é muito importante, a Susana teve uma alcunha durante, ainda tens a escrever, a neta de Portugal, não é? Porque, de facto, se calhar hoje, ela conseguiu dar recargos fantásticos a estas pessoas, a este espérito, não é? Mas, há 14 anos, quando nós fizemos a exposição na Experimenta, de facto, a maioria das pessoas olhava para esta coisa como e, pronto, é alguém que tem paciência para trabalhar por bem-ninhos. Era uma coisa mesmo vista como uma alta depreciativa, e a própria Susana, depois até mais tarde, no Action for Age, com outros designers em parceria, chegou a acontecer claramente os outros designers não terem, até, até dizerem, bom, isto de trabalhar com veros, se fosse, se calhar, no Sul, eu não vou dizer nomes, mas há, de facto, essa, é esta empatia, não é? É quase emocionante ver esta relação que se cria com estas pessoas, e cujo objetivo não é criar os tais produtos lustrosos, fantásticos, para a feira de design, que eu amo, não é? Também podem ir, porque eles têm, eu acho que é importante também falar sobre isto, ou seja, os produtos valem, também, por eles mesmos. Claro que têm, se calhar, depois, problemas de produção, e de industrialização, e do mercado, e de comércio, em Narenzo Design, que são, porque os produtos são fantásticos, ou seja, eles têm mercado, e têm, parece que não há alguém que agante nisso, os produtos comerciais para aí, e de vendas, mas há esta perseverança, de todo este trabalho, de facto, de evitar, a possibilidade de trabalhar, que eu acho que é impressionante ver, alguns desses anos todos, e como era preciso, se calhar, haver a voz, o país, pelo menos, fica-se a pensar sempre, eu pensei-lhe-se com os pais, mas pronto, eu lembro-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu pensei em tanta coisa, que a Susana começou a falar, mas há algo que fica, que se liga ao que os produtos eu puderam dizer aqui, a semana passada, que há uma dimensão, que é o que vocês estão aprendendo na escola, mas há uma dimensão da... como é que o design, posso transformar o tempo em expressão toda, o que vai ficar no registro mesmo. Podem ser os tais fita-colas de determinadas situações, por lá ser uma fita-col de união, que não está a materializar um objeto, mas que está a desenhar uma situação muito mais vasta. Do que eu faço. Do que eu faço, sim. Mas, no fundo, o que me parece que o teu testemunho traz muito claramente é que a profundidade com a que tu penses do design vai... 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 a tua unidade é com a pessoa, não é? E, portanto, é essa a capacidade de alargar o design, ao design de nós próprios, quem é que nós somos, e o que é que nos direciona o mundo. E isso tem de intencionar a própria pessoa. É isso. Obrigada mais uma vez por ter presença e a todos. e a todos. Eu e mãe. Pega, vamos chamar de alguma coisa. Enquanto, pegam no lanche. Portanto, nós fizemos uma peça para o Mood, agora, para esta exposição, a Tanto Mar, com a Mana Bernardes. Pronto. Portanto... Portanto, foi uma parceria, eu diria, muito feliz, porque a Mana Bernardes veio com a ideia de criar uma espiral, e ela trabalha com a palavra, mas não sabia como é que se iria materializar. E foi mesmo um processo coletivo de criação desta peça criminal. Ela fez uma residência de 15 dias, depois nós ficámos abordados durante mais de um mês e meio, depois ela veio outra vez para terminarmos a peça, e, no final, nós achámos que a peça só não era suficiente. Este lado da humanidade e das relações tinha que ser mostrado. Então, nós criámos uma performance que fizemos no dia da inauguração, e que foi, precisamente também como eu falava com a Mana, eu, a Mana e o Ângelo, aquela performance foi para nós, ou seja, o trabalho estava mais de qualidade, nós não temos de provar nada a ninguém, aquilo foi, mais uma vez, um palco onde elas puderam sentir-se mulheres e brutalizar a sua palavra. Quem disse, foi assim também um momento impressionante. E eu vou-vos mostrar só um bocadinho do making of the peça, não é? Que tem música de Marcelo, que é o marido da Mana do Leonardo. Que tem música de Marcelo, que é o marido da arte, não tem música de Marcelo, que é o marido da criança. Um, dois, três... Um, dois, três... Somos nós, mulheres, da mesma fibra conflita. Um, dois, três... 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 Um, dois, três...